Graduada no curso de farmácia como requisito parcial para a obtenção do grau de doutora em medicamentos e assistência farmacêutica, há a seguinte comissão examinadora. Professor Augusto Afonso Ferreira, Júnior, orientador. Professora Micheline Rosa Silveira. Doutor Daniel Rezende Faleiros. Professor Everton Nunes da Silva, da Universidade de Brasília. Professor Charles Simão Filho, da Faculdade de Medicina. E professor Paulo Dornelis Picon, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, eu vou passar agora, Rosângela, a palavra para você. E após a sua apresentação, então, a gente vai seguir com os comentários. Nós temos dois membros mais externos aqui da UFMG, que a gente daria prioridade. E aí poderia ser o doutor Paulo, a doutora Everton, qualquer um que estiver. E na sequência, a gente passa aqui, aliás, Daniel, Everton e Paulo. Somos três membros externos da UFMG, apesar de que o Daniel, ele se encontra em estágio de pós-doutoral também na universidade. Então, eu vou considerar ele como, a princípio, um participante até do nosso programa, com essa dualidade de ser interno e externo. Então, doutor Paulo, doutor Everton, Daniel, e aí temos o Charles e Micheline. Ladies first, né? Professora Micheline. Neste caso, serei a última. E aí seguimos, então, com as perguntas e comentários sobre o trabalho da Rosângela, para que ela possa responder. Então, Rosângela, a partir de agora, está com você a fala. Boa tarde, então, a todos. Eu sou a Rosângela. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer aos membros da banca pela disponibilidade. e vou compartilhar aqui, então, a minha tela para fazer a apresentação. Ju, não está aparecendo para mim a possibilidade. Agora sim. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Estão me ouvindo? Ok, então, eu vou apresentar a minha tese, intitulada 16 anos de transplante renal em corte aberta no Sistema Único de Saúde, uma análise de custo-efetividade dos imunossupressores utilizados na manutenção do transplante renal. E o meu orientador é o professor Augusto. A tese é apresentada no formato de artigo científico, conforme estabelecido pelo regulamento do programa, e contempla considerações iniciais, com a breve descrição da literatura, contextualização do tema, os objetivos que foram respondidos por meio dos artigos científicos, a metodologia e os resultados que estão contemplados no artigo 1, 2 e 3, e as considerações finais. A doença renal crônica tem alta prevalência global, com uma carga social de saúde e alto impacto econômico para os sistemas de saúde. Ela possui elevada morbidade e mortalidade e é caracterizada pela lesão renal e perda progressiva e irrepressiva da função dos índices. E essa perda é avaliada por meio da taxa de filtração glomerular e, quando essa taxa atinge valores inferiores a 15 ml por minuto, constata-se a falência funcional renal, ou seja, os estágios 4 e 5 da insuficiência renal crônica. Nesse estágio, é necessário a implementação de uma das terapias renais substitutivas para a sobrevivência do indivíduo. E quais sejam essas terapias? As diversas modalidades de diálise peritonial, a hemodiálise e o transplante renal. Então, entre as terapias renais substitutivas, o transplante renal é considerado como a melhor escolha para a maioria dos pacientes que tem a possibilidade de realizá-lo, uma vez que ele possibilita melhor qualidade de vida para esses pacientes. Em alguns casos, ele aumenta a expectativa de vida e também é considerado na literatura como mais custo efetivo do que as diálises. O Brasil, ele é o terceiro maior país do mundo em número de realização de transplante, sendo que ocupa a 33ª posição quando esse número é ajustado pelo tamanho da nossa população. Esse gráfico, ele demonstra a evolução do número de transplante renal realizado no país ao longo dos últimos 20 anos e é possível observar que o crescimento do número de realização de transplantes, tendo que no ano 2000 foram realizados cerca de 3 mil transplantes e o ano passado 6.243 transplantes. E o SUS, ele é majoritariamente responsável pelo financiamento desses transplantes, bem como pela manutenção do acompanhamento e dos medicamentos que o paciente utilizará após a realização do transplante. Contudo, mesmo com esse aumento do número de cirurgias renais realizadas, de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, em dezembro do ano passado, havia mais de 25 mil pessoas aguardando na fila de espera por um transplante renal no país, demonstrando, então, os desafios do sistema de saúde. Os medicamentos utilizados para a manutenção do transplante renal são a ciclosporina e o cracolimo, da classe dos inibidores da calcelorina, são considerados pilares na imunossupressão, o micofenolato e a satioprina, são os agentes antiproliperativos, e os corticosteroides e também o serolimo e o iverolimo, que foram os últimos medicamentos lançados no mercado. Esses medicamentos, também chamados de imunossupressores, então, eles são utilizados para evitar a rejeição do órgão transplantado e são usados em combinação de classes, então, demonstrando a complexidade do uso desses regimes, uma vez que é usada complementação de classes, visando maximizar o seu efeito, diminuindo os seus efeitos adversos. O Brasil, ele compõe, ele tem um protocolo clínico e diretriz terapêutica de imunossupressão no transplante renal, esse protocolo foi a última versão que foi publicada em 2014, e para o tratamento de manutenção do transplante renal, são disponibilizados e recomendados os medicamentos um inibidor da calcineurina, ou seja, ciclosporina ou teacolimo, um agente antiproliferativo, azatioprina, e um corticosteroide, ou seja, a recomendação é de um esquema tríplice. E como manutenção alternativa, o microfenolato em substituição à azatioprina e o sirolimo ou iverolimo em substituição tanto ao microfenolato como à azatioprina. Então, essa recomendação, ela é utilizada em todo mundo, esses esquemas, essas combinações. Então, nós sabemos que significativos avanços têm sido registrados na área da saúde, principalmente relacionado com as avaliações de tecnologias, com as tecnologias em saúde. Esses avanços, eles vieram acompanhados de um crescimento nos custos dos tratamentos, colocando as despesas em saúde entre os maiores gastos dos sistemas públicos e das famílias em todo o mundo. E as avaliações econômicas, elas contribuem, então, no processo de decisão e alocação dos recursos de saúde, bem como no processo de avaliação de desempenho das tecnologias já disponibilizadas pelo sistema, uma vez que elas investigam a efetividade, os custos e os impactos do uso da tecnologia no sistema de saúde, porque auxiliam, então, na seleção das intervenções mais efetivas por menor custo. Então, no contexto de sistema de saúde universal, como o nosso, a avaliação de desempenho de tecnologia, ela visa estabelecer o monitoramento das tecnologias financiadas, que são utilizadas no mundo real, com o objetivo de avaliar o seu desempenho e atualizar as diretrizes clínicas. Ela é útil, então, para subsidiar o processo de tomada de decisão de saúde, utilizando os dados gerados pelos próprios sistemas de saúde. Então, nessa perspectiva, o nosso trabalho avaliou a relação de custo-efetividade dos medicamentos imunossupressores, utilizados na manutenção do transplante renal, em uma corte de 16 anos, no sistema único de saúde. Nossos objetivos específicos foram realizar análises de sobrevivência do enxergo renal em pacientes adultos, que realizaram o transplante renal no SUS, no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2015. Realizar análise da efetividade, enfocando os principais regimes imunossupressores utilizados na manutenção do transplante renal no SUS. E realizar, na perspectiva do SUS, análise de custo-efetividade, comparando os principais regimes imunossupressores utilizados na manutenção do transplante renal. O uso do banco de dados foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFMG. A nossa metodologia, então, antes da construção dessa coorte em estudo, foi construída uma base de dados nacional, centrada em um indivíduo, com os dados oriundos dos três grandes sistemas de dados do SUS, que são o sistema ambulatorial, o sistema hospitalar e o sistema de informação de mortalidade, durante o período do ano de 2000 até 2015. Então, essa base de dados, essa base nacional de dados centrada no indivíduo, ela foi elaborada por meio de integração e da técnica analítica de relacionamento determinístico-probabilístico. Essa técnica visa encontrar um paciente dentro da mesma base de dados, dados em momentos distintos do tempo ou em base de dados distintos. Aqui, então, há uma esquematização de como é feita essa integração. Então, a utilização da integração, você pega os dados da PAC, do sistema ambulatorial, que contém procedimentos e medicamentos, os dados hospitalares, da autorização de internação hospitalar, e os dados do sistema de mortalidade, por meio da declaração de óbito, com o objetivo de produzir o identificador único do paciente, uma vez que essas grandes bases de dados do SUS, elas não são vinculadas. Então, essa base de dados nacional, ela permite a gente fazer essas avaliações de tecnologias, como essa que nós estamos apresentando, e outras que já foram finalizadas e estão em andamento. Então, a elaboração dessa corte, o desenho foi uma corte aberta, de abrangência em âmbito nacional, na perspectiva do financiador público. Nós tivemos como critério de inclusão os pacientes que fizeram transplante renal no SUS, e como critério de exclusão, os pacientes menores de 18 anos. O período, então, no estudo, compreendeu do ano 2000 até o ano 2015, sendo que o período de entrada na corte foi estabelecido dos pacientes que fizeram transplante renal, com os dados registrados no sistema hospitalar, do ano 2000 até 2014, visando permitir um acompanhamento mínimo desses pacientes, pelo menos por um ano. Ou seja, os pacientes que fizeram transplante em 31 de 12 de 2014, nós tínhamos a possibilidade de acompanhá-lo até 31 de 12 de 2015. Então, a data de entrada, ela foi a data registrada no... A data que o paciente fez o transplante registrada na IH. Então, para o nosso evento, o nosso desfecho foi a perda do enxerto. Essa perda do enxerto foi caracterizada por retorno para diálise, retransplante ou morte. E a data do evento, ela foi a data da ocorrência do evento, que ocorreu em diálise, então registrada no sistema ambulatorial, a data do respo de transplante ou a data de registro de óbito. E a censura foi caracterizada como perda de seguimento ou o término do estudo. As nossas variáveis, então, foram a região de realização do transplante, o ano do transplante, caracterizado como era, sexo, idade e cor da pele declarado pelo paciente, diagnóstico primário de doença renal crônica, tipo de transplante, se vivo ou falecido, tempo de diálise anterior ao transplante e o uso dos regimes imunossupressores. A estatística descritiva, então, foi medida de tendência central e dispersão para as variáveis contínuas, para as variáveis categóricas, números absolutos e frequentes, a análise de sobrevivência foi avaliada pelo método Kaplan-Meyer, que possibilita visualizar a probabilidade cumulativa do tempo de sobrevivência, e a comparação entre as diferentes curvas foi realizada por meio do teste de log-heat. Potenciais associações entre variáveis explicativas e o evento foram avaliadas por análise unida e multivariada por meio do modelo de risco proporcionais de COP estimado pelo hazard ratio. E para a entrada da variável no modelo multivariado, foram utilizadas, então, as variáveis com P menor que 0,20 ou de relevância clínica, conforme literatura. E o nível de significância adotada foi de 5%. Então, para a análise de efetividade, a gente considerou como critério de inclusão, além do paciente ter feito o transplante renal, os pacientes que usaram imunossupressores pelo SUS, então, desses, a gente excluiu pacientes menores de 18 anos e os pacientes que morreram entre o primeiro e o sexto mês após o transplante, visando fazer uma análise mais conservadora, uma vez que esse desfecho pode estar relacionado mais com a cirurgia do que com a efetividade do medicamento, conforme é escrito na literatura. Então, dessa coorte, a gente extraiu os pacientes que utilizavam o regime à base de ciclosporina ou utilizavam o regime à base de tracolines e, desses pacientes, a gente fez um pareamento entre esses dois grupos. O pareamento, ele é uma técnica analítica, utilizada para controlar confundimentos em estudos com bancos de dados para avaliar o efeito de uma intervenção, visando diminuir a diferença entre os grupos e podendo aumentar o seu poder estimativo de defeito. Então, aqui nesse gráfico, a gente está mostrando a população do estudo, toda a população que fez o transplante, com as suas distintas características e a proposta de aplicação da técnica analítica do pareamento. Então, a gente tem grupos com características semelhantes, pacientes com características semelhantes para cada um dos grupos. O nosso pareamento, então, ele aconteceu por meio das variáveis tipo de transplante, sexo, idade e ano do transplante. Pareamento um para um, ou seja, para cada paciente em um grupo com essa característica, tinha também o paciente no outro grupo com essa característica. Então, a efetividade, ela foi medida por meio da sobrevivência do enxerto e os regimes foram ciclosporina ou tracolines, com o uso concomitante da satioquina, do microtenolato, do everolino, do cirolimo ou ciclosporina e tracolines em monoterapia. Foi considerado a intenção de tratar com o uso de pelo menos 90 dias de cada esquema e que todos os pacientes, eles continham, e utilizavam o corticosterose. A análise de custo-efetividade. Então, nós adotamos as avaliações, as diretrizes metodológicas de avaliações econômicas do Ministério da Saúde, bem como a diretriz metodológica de avaliação de desempenho. A perspectiva foi do financiador público, o Ministério da Saúde, com um horizonte temporal de 16 anos. Nós realizamos, então, análise de sensibilidade visando reduzir as imperfeitas e determinar o impacto estimado na relação de custo-efetividade. E aplicamos uma taxa de desconto de 5% para os custos e para os despejos, conforme recomenda as diretrizes econômicas. Então, a modelagem foi utilizada no modelo de Markov, com ciclos anuais. A probabilidade foi extraída do capa-maio e os custos, eles foram convertidos para dólar, PPP, Paridade de Poder de Compra do Banco Mundial. Esse dólar, PPP, ele fornece uma medida padrão com qual os níveis de despeito podem ser comparados entre os países e foi utilizado o programa CRIEJ. Então, a efetividade e os custos para análise de custo-efetividade foram extraídos diretamente da coorte. A efetividade, por meio da sobrevivência do enxergo, para cada grupo aproveitado. E os custos, os custos dos medicamentos, dos procedimentos hospitalares, dos procedimentos ambulatoriais, extraídos do sistema ambulatorial e do sistema hospitalar. A relação de custo-efetividade foi o valor gasto para cada ano de vida ganho. Então, nós utilizamos os softwares Microsoft Excel para as análises descritivas, o programa R para análise de sobrevivência e o CRIEJ para a análise de custo-efetividade. Então, nossos resultados. Aqui eu trouxe, que ao longo desse processo, a gente teve alguns trabalhos apresentados em congressos internacionais sobre a avaliação de tecnologia, publicados em análise de congressos, e também foi elaborado um relatório de monitoramento de tecnologia para o Ministério da Saúde. Então, nosso artigo 1, ele foi intitulado 16 anos de transplante renal em corte aberto no sistema único de saúde. Aqui nós temos, então, o fluxograma dos pacientes que foram identificados na base de dados nacional. Então, nós identificamos 47.927 pacientes que fizeram transplante renal ao longo desse período. Esse gráfico, ele demonstra o número de transplantes renais realizados ao longo dos 15 anos. Então, em cinza é o número total, em azul o transplante com órgão de doador falecido e em laranja, transplante com órgão de doador vivo. Demonstrando aqui a inversão que teve acerca desse tipo de transplante. E o doador falecido, então, ele representou mais de 70% dos transplantes dessa coorte. Então, o nosso fluxograma, primeiro nós fizemos uma análise descritiva de toda essa população, depois excluímos os pacientes menores de 18 anos para realizar as análises. Aqui eu trouxe um gráfico que a gente elaborou com os dados do Censo, da Associação Brasileira de Transplante de Órgão, dos transplantes realizados nos últimos 20 anos. E a gente pode perceber a semelhança da curva, né, entre o número total de transplante e o transplante por tipo de doador, demonstrando aqui e confirmando a qualidade da vinculação dos dados da nossa base de dados nacional. Então, aqui são as características da população do estudo, do artigo 1. Então, a maioria dos pacientes eram de sexo masculino, com idade mediana de 42 anos e que se declararam de cor branca, 56,7% dos transplantes foram realizados no Sudeste. A principal causa primária de doença renal crônica foi hipertensão arterial, seguido por nefites e diabetes médicos. O tempo mediano de diásis antes do transplante foi de 38 meses e houveram 11.525 perdas de enxergo e 10.570 pacientes que foram identificados sem uso dos medicamentos. Bom, então, aqui esse é o gráfico de Kaplan Maia, onde na vertical a gente tem a probabilidade de sobrevida e na horizontal o tempo em anos. e a linha representa a sobrevida do enxergo renal, então, dos pacientes no Brasil de 2000 a 2015. A gente pode ver aqui que tivemos a mediana de 12 anos. Então, esses dados, eles são semelhantes com o país desenvolvido, mostrando o aprimoramento do nosso sistema. E no outro gráfico, então, a gente tem essa taxa de sobrevivência por tipo de doador, então, conforme a literatura, doador vivo apresenta uma melhor sobrevida do que pacientes que fizeram transplante com órgão de doador falecido, devido à compatibilidade imunológica. As potenciais fatores associados à perda do enxergo renal, então, identificados foram a idade. Então, a gente pode ver aqui a curva em amarelo e em preto, que são os pacientes em amarelo na faixa de idade de 56 a 65 anos, e a curva em preto, os pacientes maiores de 65 anos. Então, houve um risco de 1,03 a cada ano adicional de idade para a perda do enxergo. A cor da pele declarada também apresentou diferença significativa na sobrevida do paciente, sendo que os pacientes que se declararam de cor da pele preta apresentaram a pior sobrevida. Diabetes médio e hipertensão arterial como causa primária de doença renal crônica também, foi um fator de risco para a perda do enxergo. Então, aqui a gente tem em vermelho no gráfico de emoção dos pacientes sem diabetes e em azul, pacientes com diabetes, estão em risco de 1,36, hipertensão arterial, diálise antes do transplante. Então, o paciente que ficou mais tempo em diálise, ele tem uma pior sobrevida, e a era do transplante também influenciou na taxa de sobrevivência. Bom, então, em relação aos medicamentos, a gente, então, elaborou aqui esses dados, mostrando na curva em naranja os pacientes que utilizaram medicamentos com regime Cacolimus, a inversão, a gente pode ver, né, a inversão, né, do perfil de utilização desses medicamentos ao longo do tempo, e quando a gente extraímos, então, o regime, a gente pode ver aqui nesse gráfico, no gráfico do A, para a população geral, então, eu tenho em azul, a curva do perfil de uso do Cacolimus mais o micropenolato, e a gente pode perceber que é semelhante, essas curvas são semelhantes, tanto para o tipo de doador vivo, quanto para os pacientes que fizeram transplante com doador falecido no gráfico C. Bom, então, os resultados aqui, nessa coorte, né, sobre os medicamentos, então, a gente pode ver que esse é um gráfico de floresta, onde essa linha no meio é uma chamada também de linha de nome de peito, e à direita, então, a gente tem, demonstrando os regimes que apresentaram risco, e em relação ao esquema que foi colocado como referência, que é a Ciclosporina mais a Tatioprina, que são os medicamentos mais antigos utilizados para a inspeção do transplante renal. Bom, então, a gente conclui, esse artigo 1, né, que a mediana de sobrevivência do paciente no enxergo renal no SUS foi de 12 anos, a taxa de sobrevivência do paciente foi de 60%, o paciente que teve transplante com órgão proveniente do doador falecido, o ano adicional de idade, os pacientes que se declararam de cor preta, período mediano de diálise antes do transplante, maior de 38 meses, que causa a primagem de DRC, como diabetes neto e hipertensão arterial, e o regime imunossupressor, contendo micopenolato, eles apresentaram piores resultados de sobrevivência do enxergo. Passando, então, agora para o nosso artigo 2, que foi intitulado Efetividade das terapias de imunossupressão de manutenção em uma corte pareada de 16 anos de transplante renal no Sistema Único de Saúde no Brasil. Esse é o fluxograma desse estudo. Então, após o pareamento, a gente identificou 2.318 pacientes, sendo 1.159 no grupo de cicoscolina e 1.159 no grupo de tracolins. No grupo de tracolins, a gente observou que 75% utilizavam o regime de tracolins mais micopenolato e 18,8% utilizavam o regime de tracolins mais azatioprina. No grupo da ciclosporina, a gente observou que 50,8% dos pacientes utilizavam ciclosporina mais micopenolato e 40% ciclosporina mais azatioprina. Os demais regimes representaram menos de 10% dos pacientes nos dois grupos. Esse estudo, então, no nosso modelo final, análise multivariada, que foi ajustado por cor da pele do paciente e diabetes neto, ele revelou que o regime que acolhimos mais micopenolato, aqui apontado em vermelho, ele apresentou o risco de 2,17 vezes maior do que o regime ciclosporina mais azatioprina, que foi a nossa referência. Bom, nós sabemos que em todo o mundo, o tracolins, ele substituiu a ciclosporina, assim como o micopenolato substituiu a azatioprina. E esses dois medicamentos, eles apresentam custos mais elevados e sua efetividade tem sido objeto de debate em andamento. eles são considerados de terem uma imunossupressão mais forte e, portanto, serem mais eficientes. No entanto, estudos recentes desafiam essa suposição e os nossos achados vêm contribuir com esse debate. As infecções oportunistas são uma das principais causas de complicação após o transplante devido à condição do estado imunológico desse paciente. E, de acordo com a literatura, 30% a 60% dos receptores de transplantes desenvolvem viremia por BK. E desses, 70% perdem o transplante por causa de infecção. Nessa linha, é razoável a gente supor que quanto mais forte a imunossupressão, maior a possibilidade do indivíduo desenvolver, então, a viremia por BK. E, em consonância com isso, Berna e colaboradores realizou um estudo que avaliou o efeito da ciclosporina ou azatioprina em combinação com o micofenolato e azatioprina, desculpa, da ciclosporina e o tracolimus e sobre a incidência dessa infecção pelo vírus BK em pacientes que fizeram transplante renal. E eles encontraram que a incidência de viremia de BK era igual tanto em pacientes que receberam o tracolimus mais micofenolato quanto em pacientes que receberam tracolimus com ciclosporina mais azatioprina. Consequentemente, fica difícil da gente definir se esses dois esquemas realmente apresentam uma insupressão mais forte. Bom, a gente conclui, então, nessa análise de efetividade que o regime ciclosporina mais azatioprina mostrou superioridade em relação ao regime de tracolimus mais micofenolato e que não mostrou diferenças perceptivas em relação aos outros regimes avaliados. O nosso artigo 3, então, de custo-efetividade, ele foi intitulado custo-efetividade dos regimes imunossupressores utilizados após o transplante renal, 16 anos de acompanhamento de uma corte nacional no SUS. Os critérios de inclusão deste estudo foram o mesmo do estudo de efetividade e aqui, então, essa tabela mostrando os dados de sobrevivência do paciente do enxerto renal para cada um dos grupos, esses são os dados que foram imputados no modelo. Essa é uma tabela dos custos, então, do gasto médio por paciente por ano de acordo com o regime terapêutico. Então, aqui descrito em verdes é o gasto médio da ciclosporina mais azatioprina, foi um gasto menor e em vermelho o gasto médio do regime terapêutico mais micropenolato, que foi um gasto médio maior em todos os anos do estudo. Então, esses são os dados que foram imputados no nosso modelo de custo-efetividade. Nós também fizemos uma avaliação do gasto anual por paciente agrupado por categoria. As categorias eram medicamento e estudo, hospitalização, monitoramento e exames clínicos, outros imunossupressores, outros medicamentos e diásis. E nós encontramos que os pacientes do grupo tracolinos tiveram maiores gastos médicos em todas essas categorias, o que foi surpreendente que nós já imaginávamos que o medicamento de estudo seria realmente um gasto maior, mas não relacionado com todas as outras categorias. Bom, então, esse é o esquema do nosso modelo, então, aqui, como adicionou, teve dois estados de saúde, então, o paciente vivo com enxerto funcionando ou o paciente que perdeu o enxerto. Então, aqui nós temos as quatro estratégias e, em verde, a estratégia ciclosporina mais a satiocrina, que foi a estratégia dominante, ou seja, maior efetividade e menor e menor custo. Esse é o gráfico da análise de custo-efetividade, então, representando na vertical os custos e na horizontal a efetividade. Então, a gente pode ver aqui no triângulo azul a estratégia ciclosporina mais a satiocrina, ela apresentou maior efetividade e menor gasto. A gente tem em verde aqui, lá em cima, representando a estratégia cracolina mais micropenolato e em vermelho a estratégia ciclosporina mais micropenolato, que apresentou uma efetividade também menor nessa análise que é sem desconto. E quando a gente vai para o gráfico ao lado, a gente, então, tem essa mesma análise considerando a taxa de desconto de 5% para os custos e para os efeitos. E aqui, a gente observa que o regime ciclosporina mais a satiocrina ele continuou sendo dominante em relação aos regimes como cracolinos e apresentou a dominância econômica, ou seja, a estratégia ciclosporina mais micropenolato foi ligeiramente mais efetivo na análise com desconto. Essa tabela, então, ela representa os dados do gráfico, mostrando aqui, então, que a expectativa de vida média da estratégia ciclosporina foi de 9, 27 anos e um custo menor. Bom, então, a gente concluiu esse artigo que a ciclosporina mais a satioprina foi mais consecutiva em comparação com os delais regimes na manutenção do transplante renal em um resanje temporal de 15 anos. O nosso estudo apresenta limitações relacionadas ao desenho e às fontes de informação, estudos com base de dados administrativos podem ter informações que estão incompletas ou, em alguns casos, potencialmente inconsistentes, fatores clínicos que podem influenciar na sobrevivência do enxerto, como, por exemplo, a taxa de rejeição aguda, a compatibilidade imunológica, o tempo de isquemia fria, isquemia de um modo geral, a função do enxerto no primeiro ano após o transplante não estavam disponíveis e, portanto, não foram avaliadas. Os valores, eles foram retirados diretamente do banco de dados de compras públicas e eles representam uma estimativa de custos reais. no entanto, o nosso estudo ele tem um elevado número de pacientes em um longo período de acompanhamento em nível nacional e é razoável supor que ele reflete a situação do mundo real no Brasil. A gente percebeu que houve um aumento no número de transplantes renais realizados ao longo dos períodos acompanhado de mudanças no período de doadores e de utilização dos medicamentos. A taxa de sobrevivência foi comparável entre países desenvolvidos, então, demonstrando o aprimoramento do sistema. As características clínicas e demográficas e o regime imunossupressor eles influenciaram na sobrevivência do enxergo e o regime terapêutico de manutenção mais utilizado que é o que acolhemos mais o microfenolato ele apresentou menor efetividade em termos de sobrevivência do enxergo e maior custo de acordo com o nosso modelo. Então, a gente sugere que a decisão de escolha entre o regime imunossupressor além de considerar a eficácia na prevenção da rejeição aguda a segurança considerando também o resultado dessa tecnologia em longo prazo. O regime imunossupressor ele é um dos poucos fatores que influenciou na sobrevivência do enxergo passíveis da atuação direta pelos profissionais de saúde e avaliação de desempenho ela visa contribuir com os formadores da política os prescritores na prática clínica subsidiando na tomada de decisões contribuindo então para aumentar a eficiência e racionalizar os gastos do SUS. É isso. Obrigada. Obrigado, Rosângela pela apresentação. Queria agora convidar ao professor Paulo Picon para seus comentários e eventuais perguntas que possa ter. Muito obrigado. Em especial agradecimento ao Augusto Guerra que esse convite é porque ele é mais meu amigo do que propriamente porque eu seja uma autoridade no tema. Mas de qualquer forma a parte de medicamentos é uma das minhas linhas de pesquisa durante tantos anos e eu tenho alguma coisa a contribuir espero poder contribuir. Obrigado, Augusto e parabéns Rosângela pela pela tua brilhante apresentação. Eu anotei aqui 32 minutos foi até rápido tinha mais tempo para te dedicar ali especialmente no terceiro artigo que é muito bonito os três artigos estão muito bons meus cumprimentos esse trabalho é uma revelação de uma mudança cultural no país de que o Brasil é um país aparentemente sem estatística e o Ministério da Saúde financia um programa desse tipo como esse de forma organizada como vocês conseguiram organizar aí em Belo Horizonte meus cumprimentos a toda a instituição ao orientador e a orientanda porque realmente a gente pode dizer com essas três publicações que sairão com certeza em revistas internacionais uma já saiu que o Brasil tem dados sim nós temos estatística né nós podemos nos orgulhar de algumas coisas de um programa claro né então e tão valioso para os pacientes né então eu começaria a fazer um pequeno comentário Augusto se tu me permitires né porque eu tô aqui acho que graças a esse trabalho que eu coordeno no Ministério da Saúde desde o ano 2000 a gente criou o projeto desenvolve até hoje o projeto de protocolos clínicos diretrizes terapêuticas né e eu vi a citação na página 26 onde tu fala na introdução ali tu fala dos protocolos clínicos né e é uma brincadeira mas eu senti falta de ver a citação original porque tu te refere a citar o trabalho original feito lá no ano 2000 publicado em 2002 e esse parágrafo da página 26 quando tu fala PCRT ali não tem referência tanto perdesse a oportunidade de me citar na única oportunidade então porque o livro que nós publicamos foi um esforço nacional esforço Ministério da Saúde e era uma publicação que está lá o primeiro protocolo brasileiro de imunossupressão no transplante renal né me lembro da reunião em Brasília que organizou e que revisou item a item do protocolo uma autoridade de Minas Gerais o doutor o doutor Euler vocês devem conhecer o doutor Euler aí não um transplantador de Minas Gerais não me lembro do nome dele até hoje porque ele além de contribuir um monte para o texto final daquele protocolo que foi publicado em 2006 ele disse levantou pediu a palavra para agradecer a todo mundo e agradeceu especificamente a mim pelo trabalho pelo esforço e tal e disse que era a primeira vez que se organizava de uma forma importante o tratamento da imunossupressão no transplante renal no país porque até então era uma soma de drogas e medicamentos que o Ministério da Saúde recomendava assim estava na lista do Ciasus lá mas não tinha nenhuma organização do tratamento então essa foi uma conquista e ali na página 26 tu menciona o primeiro protocolo clínico de 2 e 2 sem citar então eu vou te sugerir que tu cite o livro que é o livro que nós publicamos que lá na página 5 e 7 está o primeiro protocolo clínico e diretriz terapeuta aliás esse PCDT é uma é uma uma sigla que eu tive a honra de criar então protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS então é uma oportunidade que tu tens coloca lá a citação do livro de 2002 o Augusto conhece muito bem e isso é uma só um só um ponto formal que eu queria que tu que tu revisasse a falar da da consistência dos três artigos que eu já falei e da do próprio valor do ponto de vista dos dados que vocês relatam no artigo um tem um dado que talvez tu tenha que dar uma olhada quando tu fala na cor da pele algumas vezes tu menciona direitinho a cor da pele referenciada pelo próprio paciente não é com uma determinação do Ministério da Saúde mas às vezes tu mistura um pouco de raça e cor rana né então assim procurar tirar a palavra raça dali mas cor da pele sim em todos os itens onde ela aparece no decorrer do texto isso aparece no artigo um e também aparece no artigo dois o dois já foi publicado nós não temos muito o que fazer né mas de qualquer forma se tu puderes corrigir o português na tua tese final ali eu acho que vai ficar bem tá ainda no artigo um tá quando eu não sei Augusto a gente pode fazer um vai e volta ou ela anota e depois responde tudo professor da forma que o senhor achar melhor um ponto só introduzir assim meu orgulho de estar aqui nessa banca com o senhor né eu chamo de você que o Paulo eu considero um amigo e eu sempre tive muito orgulho do trabalho que o Paulo fez apesar de eu não ter participado dele e tô muito satisfeito de estar aqui independente das críticas você fica à vontade para criticar algo que se achar adequado mas eu queria dizer o meu orgulho do trabalho que o senhor faz aí no Rio Grande do Sul e eu sei disso mesmo eu falo para todo mundo que a gente tem protocolos clínicos no SUS que ajudam a melhorar e beneficiar os pacientes isso é graças ao trabalho que foi feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul pela equipe do professor Paulo dentre outras pessoas o senhor pode ficar à vontade obrigado e deixa eu te perguntar para já que a gente interromper um pouquinho nós temos um um nefrologista no grupo nesta banca um transplantador sim o doutor Charles ele foi o coordenador do MG Transplantes aqui em Minas ele é transplantador mas ele é cardiologista mas tem conhecimento de todos os transplantes porque coordenou o MG Transplantes em Minas Gerais ah que bom tá não isso qualifica a banca com certeza merecia e é importante os comentários vou tentar ouvi-los depois até gostaria de comentar depois dele mas agora já que eu sou o estrangeiro mais distante eu tô sendo o primeiro mas tá então vamos adiante no artigo 1 Rosângela quando tu fala do modelo de Cox tu fala no termo e tu usa muito esse termo hazard ratio que tá correto absolutamente correto é hazard ratio mas a tradução para o português vamos falar do português né é razão de chances que é odds ratio né e o o o a variável que resulta da análise do modelo de Cox é a razão de chances a hazard ratio então a minha sugestão para a razão de chances que é o termo em português para não ficar aparecendo quando tu escreve em português tu escreve em português quando tu vai publicar lá no artigo internacional tu vai escrever hazard ratio de novo né e e e e também na página na tabela 4 tá na página 65 tem uma questão que talvez tenha sido um errinho eu não sei quero que tu esclareças porque ali na página 65 na tabela razão de risco como derivada razão de risco e a risco relativo né como derivada do modelo de Cox e isso não é assim o modelo do modelo de Cox deriva a razão de chances que muitas vezes é muito próxima e muito parecida com o risco relativo ou a a razão de risco mas na verdade é de razão de chances a menos que tu traverta a odds ratio ou razão de chances em risco relativo razão de risco mas essa é uma técnica não tão nova é publicada lá em 1983 é uma técnica modelo estatístico publicado por Zhang que ele tu pode converter a razão de chances em razão de risco ou é o risco relativo mas aí tu teria que ter citado o Zhang lá e eu não vi tua opinião tu assumiste a razão de chances como razão de risco e na tabela acho que nós tivemos um problema temporário aqui de desconexão são os problemas de remoto vamos aguardar até que o professor Paulo retorne alô retornado opa voltou caiu né então já falei demais sobre a conversão de razão de chances para razão de risco né só eu queria duas coisas Rosângelo tu precisa compreender isso em primeiro lugar para poder né faz parte eu acho do doutorado esse conhecimento aprofundado na zona da estatística porque os teus alunos vão te cobrar isso né e segundo precisa ficar claro no texto qual é o que que tu está se referindo exatamente se é razão de chances ou é razão de risco realmente o risco relativo né um outro tema que transita assim na tese é a questão da palavra sobrevivência presta atenção anota essa palavrinha depois tu faz uma busca no teu computador e vê onde tu escreveste sobrevivência porque sobrevivência se refere mais a um paciente a uma pessoa e sobrevida do enxerto é outra coisa é o tempo que o enxerto dura na verdade que às vezes coincide com a sobrevivência do paciente e frequentemente não né o paciente perde o enxerto e continua então assim cuidado com a palavra tenta dar uma reolhada no texto onde tu te referes a sobrevivência na população sobrevivência do transplante não é um bom termo é sobrevida do enxerto é melhor né e a taxa de sobrevivência e são três termos que aparecem especialmente ali no artigo 13 na verdade no artigo 2 também e que e no artigo 1 também aparece né que quando tiver falando de sobrevida do enxerto é sobrevida do enxerto e quando tiver falando de sobrevivência do paciente é a morte do paciente é sobrevivência do nosso paciente infelizmente né então essa é uma sugestão que tu dê uma olhada a outra coisa do artigo 2 também é a questão dos 16 anos é ou 15 anos não tu esclareceste agora brilhante a figurinha lá do que é que é uma linha do tempo ali dos 14 e dos 15 anos dos 15 e dos 16 anos na verdade é uma figura mas é que as figuras falam melhor que mil palavras então no texto ficou um pouco confuso porque tu dá uma data lá na 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 de 1º de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2014 né e isso dá 15 anos mas tu te refere a 16 então cuidado com essas datas aí no decorrer especialmente então no artigo 2 e aí eu queria te fazer uma pergunta por que vocês escolheram essa data de 15 se poderia ir mais adiante nós já estamos no ano 2000 né quem sabe tivesse ido até 18 ter mais mais tempo se foi uma questão do banco se foi uma decisão da orientação por que 15 e por que não mais tempo e cuidado com as datas tá então já falei um outro tema tá um outro ponto no no artigo 2 o item 3.2.2 a Rosângela tá me ouvindo né Rosângela estou sim pode falar parece que não tu tá anotando aí 3.2.2 no artigo 2 sim tá ali tu fala em análise multivariável tá pode seguir pode seguir pode seguir pode então eu acho que não é análise multivariável tá porque na tua apresentação tu corrigiste tu falasse em análise multivariada e existe as duas e eu queria saber se tu sabe a diferença entre uma e outra porque agora sou eu que tô te perguntando mas daqui a pouquinho entendeu porque no texto está multivariável eu acho que é multivariada aí tu tem só que corrigir mas minha pergunta é se tu sabe a diferença entre elas na discussão do artigo 2 aparece ali foi um foi um 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 Benefício benigno. Tira isso aí, porque não... Tá, tu queria dizer outra coisa, provavelmente, né? E logo a seguir tem um... Tem um parágrafo que diz isso se compara, Vache, Caponá, Etol, de 2012, mas não cita o que que se compara. Tu tá falando ali de variáveis e tal, talvez tá confuso na discussão. Então, a discussão é a parte mais difícil dos artigos, né? A gente sabe introduzir, a gente descreve mal os métodos também, né? A gente costuma descrever mal os métodos. Mas quando é pra discutir, é uma dor de cabeça. Aí tu te atira pra trás, vai pro sofá, e continua não fazendo a discussão, né? Mas, então, só ali eu acho que tu encheu um pouquinho de linguiça, eu não sabia o que dizer. Como o gaúcho diz assim, encher linguiça, não sei se vocês aí conhecem esse termo, né? Não sabia o que dizer, escreveu alguma coisa ali que ficou meio confuso, tá? Eu adorei o artigo 1, tá? Mas acho que o artigo 3 tá... Muito bom, muito bem escrito, de uma clara questão do domínio, do tema, né? A questão da dominância da ciclosporina. Olha, eu tenho certeza que tem transplantadores no Brasil que aplaudiriam completamente esses achados, né? Assim como tem outros que preferem tacrolimus com micofenolato, né? E aí a literatura, como tu disseste bem, ela é controversa realmente, mas no Brasil adotaram mais, nesses últimos anos, tacrolimus com micofenolato. Então, mas... Tu tá chamando a atenção para um dado, que é a questão da efetividade, no artigo 2, e no artigo 3, o custo, a relação de custo-efetividade, né? Avaliando custos diretos, né? Não avaliamos custos indiretos, porque a base de dados não permite, né? De qualquer forma, com os custos diretos, a questão da diálise, das internações hospitalares, então tá rico, tá rico. Com custos diretos, né? A parte médica, hospitalizações, exames também conseguisse medir, né? Então, tá bom. Eu acho que tem até... Tem dado para sentir que o estudo de custo-efetividade está muito bom, né? Na discussão desse artigo, só tem um comentário, que eu chamaria a tua atenção. Dois. O primeiro, tu fala em descoberta. Nossas descobertas... Descoberta é muito forte, né? Descobrimos o Brasil e estamos nessa meleca aqui, né? Há tantos anos. Então, assim, descoberta é um termo muito forte para a nossa bolinha aqui na área médica, né? Então, eu trocaria o termo descoberta por achados, nossos achados. Fica mais assim, quando você diz, não tão arrogante, como não estou descobrindo nada, eu estou achando um negócio que pode dar tudo errado no futuro, né? Mais humilde. E o outro termo é a história do mundo real, tá? Eu sei que o Augusto, teu orientador, gosta desse tema aí, da evidência do mundo real, e eu sou um pouco um pé mais atrás nessa questão. É assim, mundo real, as evidências estão aí, são pragmáticas, o teu estudo é um estudo pragmático, né? Tu pegou dados de base de dados, os nacionais, e está revelando, descrevendo aquilo que tu encontrasse, os teus achados. Então, assim, ao dizer que é do banco de dados um dos maiores sistemas públicos do mundo, pronto, já disse tudo, né? Então, evidências com limitações, como tu bem mencionaste no texto, e depois abordaste de novo, né? A questão das inconsistências de estudar um banco de dados, mas tu tem, nesta limitação, também tem um senão, que é o seguinte, a inconsistência que tu encontrar, ela vale para o grupo do tacrolimus como vale para o grupo da ciclosorina. ela não tem um número de dados, um banco de dados tão grande como esse, a tendência é que as ciências se repliquem da mesma forma nos diferentes grupos, né? Então, o que te salva aqui é que, se houverem inconsistências, elas se dividirão igualmente nos diferentes grupos, e isso aí é uma fortaleza. Então, quando tu falar da limitação, acho que tem, a gente tem que ser crítico em relação aos nossos dados, mas tu tem uma fortaleza por trás dessa limitação, que é a base enorme de dados, né? De um país como o nosso, enorme de transplantados, e para encerrar, e é isso, essas são as questões técnicas, eu deixei de mencionar lá no início, que eu olhei nos agradecimentos, só uma brincadeira, tá? Os teus agradecimentos são mineiros, né? Tu agradece a Deus, aos três homens da tua vida, e ao teu orientador, né? Os três homens, imagina o teu marido e os dois filhos, é isso? É isso mesmo. Pois bem. Então, ao teu orientador. Tu esquecesse que tu tinha que agradecer a um bando de outras pessoas, como nós falamos aqui, né? Que são, certamente teve mais gente que te ajudou, né? E tu fosse muito modesta ali, talvez mineirinha demais, entendeu? Assim, aqui no Rio Grande do Sul, eu critico muito a página dos agradecimentos, porque eu acho que a gente tem muita gente para agradecer quando termina uma tese de doutorado, né? E tu tem o Programa Nacional de Transplante, né? Quem executa, os transplantadores, que transplantam todos esses pacientes, que cuidam desses pacientes no pós-op, no pré-op, no trans e no pós, e depois por toda a vida, né? Aos pacientes que fizeram o transplante e participaram do programa, se beneficiaram do programa, mas também tiveram os revés de serem tratados no SUS, né? Com todas as dificuldades que existem. Então, assim, aos pacientes, é sempre bom agradecer as instituições maiores, a universidade que te proporcionou, esse orientador maravilhoso que tu tens aí, né? E então tem muita gente para agradecer, lembra disso, e enche aquela página de agradecimentos, entendeu? Isso é só um comentário, brincalhão, para acabar a minha participação com os meus cumprimentos a todo mundo, aos meus amigos de Minas Gerais, parabéns, parabéns mesmo. Obrigado. Oi, doutor Paulo, eu que agradeço, começando pelo final, então, a questão dos agradecimentos, exatamente por termos muitas pessoas que compartilharam, que ajudaram, foram longos cinco anos, e eu acabei, na pressão de finalizar, optando por colocar no documento, naquele momento, os três pontos principais, realmente bem mineira, eu estou em Brasília, no momento, mas eu não sou de Minas, eu sou do Paraná, mas eu tenho, sim, esse coração mineiro por morar lá, ter morado lá tanto tempo, a minha família está toda lá, mas o senhor está certa, eu acho que tem mesmo que buscar essas informações e colocar no volume final, e eu agradeço. Estão me ouvindo? Sim, vamos ouvindo. Ok, obrigado. Todo mundo está ouvindo. Está joia. Então, doutor Paulo, eu vou, eu fui anotando os pontos, e eu vou começar aqui do início, das suas observações, obrigada pelos comentários, pela revisão, eu tenho certeza que vai contribuir muito para o aprimoramento desse trabalho. então, pegando em relação, em primeira, sobre o PCDT, ele é claro, a gente, quando vê aquele livro verdinho, tem já aquela visão do protocolo clínico, doutor Paulo Picom, muito também da questão da gente convidá-lo para participar desse trabalho, e foi uma questão de, foi perdido mesmo a questão de deixar a referência, porque o texto se referia, eu voltei, busquei os dados para visualizar e colocar, então foi uma questão de, deixou passar mesmo, pode deixar que eu vou, isso, isso mesmo, é muito orgulho, né, do senhor estar participando, né, dessa banca, dessas contribuições, então pode deixar que foi um equívoco ali, o texto, e não está na redação a sua citação. É, eu acabei colocando o ponto já do protocolo, dos dados, referindo no passado. no artigo 1, quando o senhor abordou a questão da cor da pele, realmente ele é uma questão de, é, que a gente acaba, num momento, coloca de um jeito, e acaba, por mesmo mais que revise, acaba, acabou passando, então o objetivo é deixar a cor da pele declarada, que é o que nós temos aqui no país. É, em relação ao modelo, né, de cox, é, é realmente razão de chance, foi equívoco também, aqui na hora de estar finalizando o dado, então a gente acaba aqui com tantas estatísticas e acabou passando, mas eu estava falando do hazard ratio mesmo, do modelo de risco proporcionais de cox. Eu não voltei, tanto que não está citado a questão do risco relativo. É, conta os pontos aqui, bem pontuados, a questão de sobrevivência e sobrevida, né, eu acredito que o senhor também pôde perceber ali ao longo da discussão, dos três artigos, que foi questão de equívoco mesmo, na hora de você, né, como o senhor bem colocou, é difícil de escrever, de sentar e colocar ali os dados, você pega aqueles resultados e como condensar, né, como colocar a minha dificuldade para fazer essa apresentação, como tentar selecionar os principais achados e tentar não repetir os achados para que a apresentação fique fluida, né, linear, tentando abranger todo o trabalho. Então, realmente, é sobrevida do enxergo renal, então a gente trabalhou com isso. A gente fez ali no artigo 1, né, buscando, inclusive, uma pergunta minha, tentando responder o doutor Charles, ainda lá no mestrado, quando me perguntou, Rosângela, tem pessoas, né, nós gostaríamos de saber com esse dado a taxa de sobrevivência do paciente. Você tem esses dados, é possível fazer? Então, eu busquei aqui, era ali no artigo 1, tentar trazer esse resultado, né, como a gente tem esse número de pacientes tão grande. Então, a gente fez uma análise de sensibilidade considerando somente o óbito como evento, então, considerando a sobrevivência do paciente, afim mesmo de ter esse dado e avaliar com os outros estudos. Então, eu vou rever todo o trabalho nesse termo, em que momento que é um ou outro, mas foi muito bem pontuado. Obrigada. em relação ao artigo 2, o tempo, realmente, às vezes, dá, né, esse equívoco, porque a gente teve, tem um tempo total de banco de dados de 16 anos, então, do ano 2000, considera-se o ano 2000, até o ano 2015, então, a gente tem ao longo de 16 anos, mas a gente avaliou, né, o paciente, a gente teve aquele tempo que o paciente fez o transplante, então, a porta aberta, o paciente do ano 2000 até o do ano 2014, que deram 15 anos, que foi o que eu busquei explicar na apresentação da metodologia. É isso, assim, eu vou voltar no texto para ver se, corrigindo, tentando deixá-lo mais claro, e, junto com isso, eu já explico a sua pergunta, que também são perguntas dos revisores, das revistas, porque o ano 2000 até 2015, eu revisto também no mestrado que a gente fez a banco de dados de 2000 até 2010, então, isso é devido aos dados disponíveis para a construção da base de dados nacional. Então, os dados que hoje o professor Augusto conseguiu construir, tem disponível, são nesse tempo. Considere-se aqui também que eu entrei no doutorado, né, nesse período, então, é no período que estava consolidando a grande base de dados para, então, a gente conseguir fazer esse estudo. Eu acredito, né, o professor Augusto, ele está trabalhando aí, provavelmente, próximos estudos virão com um tempo maior, onde a gente obterá novos dados, né, de 2015 para frente, provavelmente, de 2015 até 2020, normalmente, trabalha isso aí com cinco anos. Então, em 2015, a gente estava publicando um artigo com os dados até 2010, e agora, a gente está publicando um artigo com os dados de 2015. Mas a sua pergunta, ela é muito pertinente, a gente tem respondido isso quando manda um artigo, pois hoje, nós estamos em 2020, você está me falando nesse tempo. Por quê? Então, é isso, é devido aos dados que a gente tem disponível nesse momento. Em relação ali da análise multivariada e multivariável, eu gostaria da sua ajuda, porque, realmente, eu não vou saber nesse momento aqui como explicar exatamente a diferença. Foi ali um equívoco, muito uma questão também de revisores internacionais, questionando se eu pode ter visto no artigo, mas eu não vou saber nesse momento explicar aqui essa diferença estatística. Se o senhor quiser falar, senão eu termino a informação. É muito simples. Sim? É muito simples. É quando a multivariada, o desfecho é bimodal, sim ou não. Sobrevida do enxerto, não sobrevida do enxerto. É multivariada. A multivariável, o desfecho, são mais de dois. Ah, ok. Óbvio, eu não... Passou, assim. Foi uma questão de escrever e acabou que é multivariada. Ok? Obrigada. Isso aí. Perfeito. E seguindo, então, dos pontos que eu fui notando, se tiver algum que eu não tiver notado, o senhor pode me perguntar. Quando o senhor fala ali na discussão, quando eu falei que isso se compara ao achar, é o seguinte, os nossos achados, então, assim, ele... Nós temos mais achados em relação, mostrando, então, o benefício para cacolino com micofinolato, muito proveniente de ensaios clínicos, né? E esse estudo, ele, assim como o nosso, avaliou esses dois regimes aqui que deram essa diferença. Então, ele avaliou cacolino com micofinolato versus cicosporina com azatioprina. Então, eu queria buscar ali, provavelmente, talvez, a gente acaba traduzindo, né? Voltando do inglês para colocar no português, talvez não ficou tão claro. Mas é isso que eu queria chamar ali, que foi o resultado, o nosso principal achado. Seguindo, então, quando a gente fala das nossas descobertas, realmente, aí, eu sou da certo, eu acredito, são nossos achados, foi o que nós encontramos. Então, assim, sugere-se, é um trabalho que vem para o debate, complementando a literatura acerca do tema. Não são descobertas. O equipe fica ali, empolgação, às vezes, na hora de escrever, mas eu também irei corrigir, agradeço. Agradeço em relação ao artigo 3, e aí eu já achava uma tensão aqui que foi útil, né? A ser elaborada. Então, a gente vem trabalhando e aprimorando, né? O aprendizado. Agradeço o comentário. Em relação às dados do mundo real, realmente, né? Então, eu estou trabalhando com alguns desde o quarto período da graduação, então, aproximadamente uns 15 anos, e gosto muito, fui, né? Apresentada no mercado para trabalhar com esse banco de dados, não entendi absolutamente nada à época, acabando de fazer a graduação, e assim, gosto muito, tenho um carinho muito grande, aprendi a trabalhar com isso, e realmente é muito nessa linha, mas o senhor está certo, né? O estudo, nós estamos falando de um dos maiores programas públicos do mundo, então, o estudo por si só, ele já está informando que são os dados do mundo real. Bom, eu acho que era isso, suas perguntas, se tiver mais alguma coisa, você pode me falar, está certo? Ótimo, obrigado. Nada, eu que agradeço. quero agradecer ao professor Paulo pelos comentários e perguntas, e, de novo, fico muito honrado de estar aqui com essa banca com o professor Paulo, que é a pessoa que deu início à possibilidade de a gente fazer essas avaliações, porque sem protocolos clínicos organizados, sem que alguém tivesse feito isso, a gente sequer poderia pensar em avaliação, né? Então, a pedra fundamental é ter um referencial por onde a gente pudesse partir, né? Então, acho que é muito bom estar aqui. Vou passar a palavra agora para o professor Everton, dentro da sequência. Obrigado, Augusto. Eu não sei se facilita eu projetar aqui a dissertação, a tese para pontuar, ou eu vou falando só? O Everton... O Everton branqueou a barba, hein? Tempo passa, professor. É só virar professor. Você que sabe, Everton. Você fica à vontade. Tem como... Será que eu estou habilitado? Eu não estou habilitado a compartilhar aqui. Aí eu não sei se é possível, senão também eu posso... Rosângela, você pode habilitá-lo, hein? Então, antes, eu queria agradecer muito o convite, o convite da Rosângela e do professor Augusto Guerra e o privilégio que essa banca proporcionou, que é compartilhar a banca examinadora com o professor Picom. Então, é um orgulho que... Eu vou procurar algum lugar lá no Lattes, professor Picom, para botar lá. Participei da mesma banca examinadora que o professor Picom. É um orgulho muito grande porque o senhor foi pioneiro, né? Eu me lembro do início que a gente começou a analisar, estudar, aprender, né? Então, o senhor já tinha uma trajetória já bem sólida. Então, foi um norte para a gente muito importante. Então, realmente, é um privilégio estar com o senhor aqui e aprendendo na sua aula aí, porque hoje também já tivemos uma aula. Eu anotei tudinho aqui, professor. Obrigado, Everton. E também estendeu meus cumprimentos ao Daniel. Eu não conhecia a professora Michelini nem o professor Charles, mas é uma satisfação estar aqui com vocês também. Obrigada. Eu não estou conseguindo fazer isso. Então, eu vou... Se não tiver problema, de repente, se você for comentar, se você tiver colocado, aí você pode, no final, mandar. Desculpa. Facilitaria, principalmente, os dados da tabela, mas não tem problema, não. Então, acho que o primeiro ponto é ressaltar, né? A relevância do estudo de vocês. Geralmente, a gente vai só para os comentários, as limitações do estudo, mas eu acho que é muito importante a gente ressaltar o esforço que essa tese traz, de trazer evidências extremamente relevantes para o Sistema Único de Saúde. Eu acho que o monitoramento das tecnologias incorporadas é um... Ainda está... Estamos engatinhando. Eu acho que o grupo liderado pelo Augusto e pelo professor Acúrcio e vários outros, professora Iola, professora Mariângela Leal. Então, tem um grupo grande aí de extrema qualidade que eu acho que se destacaram em termos nacionais e estão contribuindo, inclusive, em termos internacionais com essas evidências dos dados, evidências do mundo real. Então, acho que a sua tese reflete todo esse amadurecimento desse grupo de pesquisadores que muito nos orgulha de produzir essas evidências. Também, eu acho que você fez uma boa apresentação, esclareceu alguns pontos, a sua escrita é bastante objetiva, limpa, tem alguns errinhos de digitação, alguns probleminhas de concordância uma ou outra, mas eu acho que isso, você, quando terminar aqui, você pode fazer perfeitamente. Em relação, então, vou passar aqui para mim, eu não vou te ver aqui, Rosângela, só estou vendo a minha tela aqui da tua tese. Ok. Um dos primeiros comentários aqui, eu acho que o título ficou, não é comum colocar, iniciar com 16 anos de transplante renal, então, eu sugeri aqui uma nova redação, que aí você depois discute com o seu orientador para ver se está adequado. Eu acho que colocaria, iniciaria com custo-efetividade, né, então, a sugestão é custo-efetividade dos regimes de imunossupressão em pacientes transplantados renais no SUS, estudo baseado em dados do mundo real provenientes de uma corte aberta, Brasil, 2010, 2000, 2015, né? Eu sei que ele ficou longo, mas eu acho que ele vai te trazer as informações importantes na hora de resgatar esse documento, porque eu acho que a informação importante é custo-efetividade, outro regime de imunossupressão, outro transplante renal e outro dados do mundo real, né? Eu acho que esse é um descritor importante, né, quando a gente faz buscas para trazer evidências aí nas bases eletrônicas. Daqui, então, eu vou lá para a página 25, então, você coloca aqui a incorporação de novos medicamentos no SUS e, consequentemente, os que são disponibilizados no componente especializado da assistência farmacêutica é feita considerando-se os preceitos da medicina baseada em evidência. Eu acho que o termo mais correto aqui seria avaliação de tecnologias em saúde, porque a medicina baseada em evidência está muito voltada para a clínica, né? E a avaliação de tecnologias em saúde, ela engloba outras coisas que não necessariamente estão na medicina baseada em evidência. Eu acho que um termo mais abrangente seria avaliação de tecnologias em saúde. E não quer dizer que a medicina baseada em evidência não esteja inserida dentro da TS, né? Mas eu acho que esse termo aqui representa mais o que é a incorporação no Brasil aqui. Passando para a página 27, aqui você coloca vários estudos colocando o aumento dos gastos na assistência farmacêutica, mas como você está falando de gastos, sempre é bom e de crescimento, né? Teve um aumento de 271%. é importante sinalizar se é um aumento nominal ou real, né? O nominal é os dados sem ter nenhum ajuste de inflação. E me parece aqui que todos eles são aumentos nominais, né? Não levar em consideração a inflação do período. Mas é importante você verificar isso. Por mais que os artigos não tenham relatado, mas você tem que interpretar os artigos, né? E passar uma informação mais precisa para o leitor. Então, todo esse parágrafo aqui que começa de acordo com o estudo de Luz, Etial, 2017, eu sugiro você colocar essa questão. No parágrafo seguinte, lá, segundo informações fornecidas pelos gestores estaduais, estudo que avaliou os recursos empregados pelos entes da federação no ano de 2008, a participação no financiamento da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos foi de aproximadamente 91% para a União e 9% para os estados e distrito federal. Esse dado aqui é um pouco desatualizado, então, tem um dado bem mais atual que é das contas satélites do Brasil, que ela coloca outra proporção, né? entre os entes federados. Então, estados e municípios, eles representam na assistência farmacêutica em torno de 15% cada um e 70% para a União, né? A grande despesa, né? Vem da União, mas estados e municípios também têm. Então, acho que valeria a pena você checar essa informação com dados mais atuais, né? Passando da 27, a gente vai para a página 28. Aqui você fala da análise de custo-efetividade. Aí eu acho que você precisa refinar melhor as suas definições aqui. Você coloca no primeiro parágrafo, no meio do primeiro parágrafo. O objetivo da avaliação das análises de custo-efetividade é avaliar o impacto de distintas alternativas que visem identificá-las como melhores efeitos do tratamento, geralmente em troca de menor custo. A avaliação econômica não busca o menor custo, ela busca a melhor relação entre custos e benefícios. Você, inclusive, pode incorporar uma tecnologia com custo maior, né? Desde que tenha em contrapartida um aumento da efetividade, né? Então, a economia já sofre um preconceito que é, está chegando um economista vai cortar custos, né? E a gente sabe que, se analisar as incorporações da Conitec, elas estão aumentando o gasto, só que estão aumentando o gasto, mas também estão recebendo mais efetividade, ou seja, eu só pago mais se eu receber mais em troca em termos de efetividade. Então, eu acho que você tem que corrigir essa questão aqui, né? Para não passar essa falsa ideia que a avaliação econômica está aí para cortar custos, né? Ela está para qualificar, dar maior valor para o dinheiro que a gente gasta, né? Então, nós vamos agora para a página 35. Aí, a página 35 são os seus objetivos, né? E aí, eu acho que aqui também vale a pena você dar uma refinada. O teu objetivo geral é avaliar a relação de custo-efetividade. Quando a gente fala relação de custo-efetividade, a gente está falando só de uma intervenção. Eu relaciono o custo de um regime de imunossupressão em relação ao seu benefício, que no caso aqui é a sobrevida do, a sobrevivência do paciente ou sobrevida do enxerto, né? Não sei se eu estou colocando os termos corretos aí, professor Pipol. Mas... Então, eu vi isso também na sua tabela de custo-efetividade, que você coloca a relação de custo-efetividade. O que interessa aqui é a razão incremental de custo-efetividade, porque aí você está comparando os regimes em termos de custos e benefícios em saúde. Então, eu acho que você teria que trocar a relação de custo-efetividade por razão incremental de custo-efetividade, né? E aí, no seu último objetivo específico, está exatamente o teu objetivo geral. Então, os objetivos específicos, eles têm que refletir o que você fez para poder chegar lá, né? Então, eu não recomendo repeti-lo aqui nos objetivos específicos, né? Então, eu acho que você aqui poderia fazer, se quiser colocar as etapas que você seguiu na sua tese, é estimar ou identificar os custos, né? Dos regimes de imunossupressão, o custo do tratamento, né? Porque você não é só dos regimes de imunossupressão, né? Os custos ou os gastos, né? Se quiser ser mais precisa, desses pacientes ao longo do tempo, né? Então, eu acho que poderia dar uma melhorada aqui. Página 35, nós vamos lá para 38. Aí, que é a sessão de análise de sobrevivência. Onde é que está aqui? Ah, tá. Aí, é uma questão mais filosófica aqui, quando você opta pela intenção de tratar. Você está correta, né? A literatura, ela aponta que essa é a opção preferida, né? O problema é que ela foi feita na lógica de ensaios clínicos, ou seja, eu não posso quebrar a randomização. Só que aqui você não teve randomização, né? Você pegou os pacientes que estavam sendo, que estavam utilizando aquela aquelas tecnologias. Não foi feito um algoritmo lá para sortear quem vai para um braço, quem vai para o outro. Então, meio que a... Como é que eu posso dizer? O benefício, a vantagem da intenção a tratar, ela meio que se perde aqui, né? Mas, mesmo assim, eu acho que ela ainda é importante você utilizá-la, né? Mas aí, o que as recomendações metodológicas falam? Que é importante fazer análise de sensibilidade com o PUR-protocolo, né? Ainda mais, você nos trouxe informação de quão variáveis são esses regimes de imunossupressão, porque ele pode ter começado lá com a ciclosporina e a zatiopina, esses nomes são danadinhos para quem tem dislexia e é economista, viu? Mas, se eu errar aí também, vocês me perdoam. Então, ele pode ter iniciado com esse regime e ter mudado no segundo ano, terceiro, no quarto, no quinto, sei lá. E eu acho que seria importante você fornecer quão variável isso foi, porque isso também nos daria mais segurança se essa opção por intenção de tratar ela é a mais adequada, né? De qualquer modo, eu não sei se aqui para a sua tese, mas fica a dica para os próximos trabalhos que forem sendo desenvolvidos aí pelo grupo, é também utilizar na análise de sensibilidade a por protocolo, né? Para a gente ver se os resultados mudam muito, né? então essa foi, agora nós vamos para a página 39, aí tem uma coisinha também, uma hora você fala Everolimo e depois Everolimos, eu acho que você tem que padronizar, você vai tudo colocar com O ou com US, né? Só para ficar. Aí você também aqui coloca na página 39, na análise de custo-efetividade, que está utilizando as duas versões das diretrizes de avaliação econômica, uma é a atualização da outra, então se eu estou, se ela foi atualizada, é porque essa é a última versão, não faz sentido você utilizar a versão anterior, entendeu? Então, eu excluiria aqui a de 2009, se não me engano, 2009. só citaria, porque ela que traz os consensos, né? Da novos. Agora aqui, vamos, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, aí vamos lá para 41. Ah não, aqui eu acho que é só comentário de... Ah, tá. Você coloca lá no finalzinho da página, da 41, análise de sensibilidade unidirecional foi realizada variando os valores individuais, taxa de desconto de 0 a 10%, custos, magnitude da eficácia do tratamento e da sobrevivência do enxerto, né? Aqui eu acho que não é eficácia o termo correto, Seria efetividade, porque como o professor Picom falou, né? É um... Quase um ensaio clínico pragmático aqui, né? Dados do mundo real. Então, você tem uma medida de efetividade mesmo, né? E não eficácia. E outra coisa, quando você coloca aqui essa análise de sensibilidade para o estudo de custo efetivo, você não apresenta os resultados da análise de sensibilidade univariada, né? Você só apresenta uma tabela lá com a taxa de desconto, Quando ela é 0, 5%, que é o base, né? O recomendado e o 10%. Mas eu não vi os resultados da análise de sensibilidade em relação aos custos, né? E em relação a eficácia. Você até faz um breve relato no artigo, mas as tabelas ou os gráficos, né? Eu não vi, pelo menos, se tenho, eu me passei. Seria bom apresentá-los em termos de uma análise de tornado, né? Que é meio que padrão aí nessas análises. E aí você também não colocou lá na... Eu já estou adiantando lá o de custo e efetividade, né? Aí você não colocou quais os parâmetros, né? que você utilizou para análise probabilística quando você fez a curva de aceitabilidade lá. Se você utilizou... Quais foram as distribuições que você utilizou, né? Isso é importante. Aqui, você está falando do método da tese ainda, né? Mas quando a gente chegar lá, é bom colocar uma tabela com todos os parâmetros que você utilizou e qual é a lógica da variação, né? que você está utilizando e as fontes de dados que você está a utilizar. Eu peguei o intervalo de confiança ou o desvio padrão das estimativas de custo, né? Então, ela vem do CIE e do SH, a fonte de dados, a da efetividade também do CIE e do SH. Então, é importante... Quanto mais transparente for o teu estudo de custo e efetividade, melhor para você, né? Porque a gente sabe que todo estudo tem limitações, mas se você deixa claro o que você fez, dá mais segurança para o teu leitor e para o tomador de decisão o que você fez, né? E, assim, utilizá-la de uma forma mais adequada, né? Que é o que a gente busca e quer que ocorra no mundo real. Então, agora, indo lá para o teu artigo, o teu primeiro artigo, eu acho que tem aqui na página 49, quando você coloca o método, acho que tem um errinho aqui, você diz este estudo prospectivo não concorrente, eu acho que você está querendo falar este estudo de coorte, né? Retrospectivo, né? Não é prospectivo. Acho que aqui é um errinho de digitação. E aí, eu acho que um dos meus pontos aqui, você fala que só está utilizando a população adulta, que exclui a população menor de 18 anos, mas a sua tabela 1, ela inclui isso que eu sei que você tem vários dados, né? A riqueza que você levanta é muito importante, mas se o seu foco é população adulta, você tem que fazer a tabela descritiva com a população adulta, porque você colocou ali por faixa etária que tem de 0 a 17, mas todas as outras variáveis, elas estão lá com a população de 47 mil e não a de 44 que você está utilizando no teu estudo. Então, aquelas estatísticas descritivas não necessariamente são as mesmas para a população adulta, porque elas incorporaram ali, eu acho que 3 mil pacientes que são menores de 18 anos. Então, se você definiu que a sua população é 18 anos, você tem que apresentar os dados para 18 anos, né? Então, não há, claro que não deve mudar muito, porque os pacientes com menos de 18 anos devem ter um perfil parecido, né? mas você perde em precisão aqui, né? Eu sei que você foi super benefolente em trazer mais dados, mas o artigo é uma coisa com foco, um escopo muito restrito, Tudo que você fala você tem que apresentar, né? Então, eu sugiro refazer essa tabela só com a população adulta, né? que você está utilizando. Aí, você definiu aqui o evento adotado para análise de sobrevivência foi a perda do enxerto, definido como a morte ou a necessidade de diálise por mais de três meses ou sem o uso com comitante de medicamentos imunossupressor ou retransplante. Aqui me faltou três meses é o ideal? de onde saiu isso? É uma decisão arbitrária da Rosângela ou é uma questão clínica, né? Então, você tem que citar aqui, não é, não saiu da cabeça da Rosângela, saiu de um consenso, que esse é um período adequado clinicamente, né? Para a gente pensar. Então, acho que tem que colocar uma citação aqui, né? agora, indo para a página 51. Augusto, se eu estou passando o tempo aí, você me avisa que eu dou uma aceleradinha aqui, viu? Porque eu não... Não, está ok, Everton. Muito bom seus comentários. Pode continuar. Então, novamente, lá no relato, lá na página 51, né? Você fala o relato dos resultados, então, acho que não deveria ser em relação aos 47.927 pacientes, mas sim, acho que os 44.000, alguma coisa nesse sentido, né? E lá na página 54, agora. O que eu coloquei aqui? Ah, tá. Aí todos esses comentários aqui, então, eu vou até pular todas as estatísticas que você está apresentando é em relação a toda a população, né? Dos 47.000. Não necessariamente será a mesma estatística se você te excluir a população inferior a 18 anos, né? É, o professor Everton, deixa eu só já fazer um ponto aqui, é que, não, eu devo ter equivocado ali na hora de colocar, que foi assim, a descritiva, então, a gente pegou todo o dado da população e aí foi a questão meio que de mesmo querendo mostrar o que a gente tinha, então, a tabela 1 contempla tudo. todas as análises, eu até trouxe isso na apresentação, é para a população adulta, que é 44.795, se não me engano, eu não estou com o exato aqui, e provavelmente eu posso ter equivocado ali na hora da mudança desses números. E para a parte dos medicamentos, então, contempla os pacientes que eu também, eu coloquei lá um N de 37.000, que é os medicamentos. Só para ajudar, Já, desculpa eu ter rompido, mas para ficar mais claro o que foi a análise. Isso. Ok? Então, assim, na verdade, a tabela 1 que eu preciso, eu concordo com você, o revisor do meu artigo também já me sugeriu isso, mas já estamos, a gente acabou agora no momento não finalizando, que é voltar e fazer a descritiva tirando esse N dos 3.018 pacientes que fizeram 18 a 17 anos. Ok? É. Tem aquele lema, né? Popular, menos é mais, né? Então, você tem, você só entrega o que você prometeu, entendeu? Que aí deixa... Aí, outra questão que você coloca aqui, o tempo mediano de diálise anterior ao transplante foi de 38 meses, né? Isso também me pareceu arbitrário, porque no outro estudo, no artigo 2, a mediana foi de 26 meses. Então, você pegou, me parece, né? Pelo que eu li, você pegou uma questão estatística, mas isso tem significado em termos clínicos? Eu falar de 38, depois 26 meses, no artigo 2, ou eu falar de 15 meses? Porque uma coisa, eu tirar lá uma mediana dos meus dados, né? Mas qual é a relevância desse valor em termos clínicos? Isso que eu... você tem que justificar isso. Você pode até optar por isso. Olha, eu peguei a mediana, né? Mas será que não tem um parâmetro da literatura que eles adotem lá? Não, olha, a partir de dois anos, de 24 meses, já começa a ter complicações da diálise. Então, esse seria o período que a gente deveria dizer assim, olha, ultrapassando esse período, aí o paciente já é mais complicado, entendeu? Já vai aumentar o risco. Então, isso que eu acho que você deveria documentar aqui, em relação a isso. Ainda mais que você deu a possibilidade de a gente comparar isso em termos de dois artigos, uma hora é 26 e outra hora é 38. Então, parece que isso daí deveria ser. Vamos lá para... Então, eu posso falar já? Pode, pode, ótimo. Está me ouvindo? Estou, estou ouvindo. E esse ponto, em específico, é exatamente assim. A gente fez... Por que que dá essa diferença? Então, a gente tem uma população de 44 mil, então, a gente fez a mediana, a mediana foi de 38 meses e quando a gente tem a população pareada, a população menor, o tempo foi de 26 meses. O que nós gostaríamos de apresentar aqui é que quanto maior... A gente calculou a mediana, mas o que tem na literatura é quanto mais tempo o paciente está em diálise, pior a sobrevivência, a taxa de sobrevivência dele. Então, era esse ponto que eu queria buscar. E aí a gente apresentou, então, o dado. Eu encontrei, fiz a mediana e fiz acima ou abaixo daquela mediana encontrada. Eu entendi o que você fez, entendeu? Só que você utilizou um parâmetro, você dicotomizou a sua variável. Ela é sim se foi inferior a 38 meses e não a zero. Então, você colocou lá uma referência, né? É um ou zero aí. Sim ou não? Agora, o meu questionamento não foi você utilizar a mediana, mas faz sentido utilizar 36 meses. Qual é o ponto de inflexão clínico? Porque uma coisa é você utilizar um parâmetro estatístico, mas ele tem correspondência clínica? Porque esse seu parâmetro, se ele fosse, em vez de 38 meses, que é a mediana do banco de dados que você analisou, e fosse 24 meses, mudaria os seus dados? Então, você tem que... Tudo que você coloca no seu modelo de regressão, aqui no caso, os modelos que você utilizou, ele tem que ter uma justificativa da doença, né? Porque você está abordando doença aqui. Meu ponto é a escolha de 38 ou 26, né? Claro que você se baseou e cada um tem uma amostra, né? Então, ela vai dar os parâmetros diferentes. Aqui na página 58, só naquelas figuras ali, na figura 5, você coloca aqui, só refinar aqui o label dele, né? Então, você diz assim, uso de medicamentos, mas aqui é o uso de unidades de medicamentos, ou, no caso aqui, me parece ser um número de pacientes, né? Que fazem uso de medicamentos, né? Tanto da ciclosporina como o tacrolimus. Esse nome é difícil de falar, viu? Dá um... Tá. Mas, então, só para colocar aqui, uso de medicamentos entre parentes, quantidade de pacientes, alguma coisa, se for realmente, né? O que eu interpretei. Aí você também coloca perfil do uso dos regimes de imunossupressores. Não sei se essa palavra perfil pode ser utilizada aqui. Eu acho que seria a quantidade de pacientes sob o uso, né? De regimes imunossupressores. Perfil me parece uma coisa muito epidemiológica, de caracterização, né? Não sei se é a palavra mais adequada, mas aí depois você vê essa questão. lá na página... Ah, tá. Aqui é verificar, né? Qual foi a... Se pudesse informar aqui uma tabela de variação do consumo, né? Porque você coloca lá com intenção de tratar, né? Que ele começa com ciclosporina e azatioprina, mas ele continua isso o resto do tempo. Quantas vezes ele mudou esse regime de... Se é que ele mudou, né? Eu acho que se pudesse trazer ao longo do tempo, né? Dos 16... Se você pudesse trazer essa informação aqui, eu acho que seria importante, né? Para o leitor conhecer mais os seus dados. O que eu coloquei aqui na página 67? Ah, tá. Você aqui comenta o dado do tempo da diálise, né? Dentre as variáveis clínicas, maior tempo de diálise previamente à realização do transplante influenciou negativamente a sobrevida do enxerto. Aí você cita aqui a referência 19, 20 e 33. Aí seria interessante você verificar qual foi esse período aí. Eles usaram essa variável de forma contínua ou de forma dicotômica, como você utilizou? Se foi dicotômica, né? Um período específico, sim ou não? Qual foi esse período? Só para a gente conhecer se foi parecido com esse período que você utilizou aqui no seu artigo 1. Então, aqui terminamos o artigo 1. Vamos lá para o artigo 2. Aí o artigo 2 já foi publicado, né? Parabéns pela publicação. aí quem sou eu, né? Para falar de um artigo já publicado. Mas eu tenho só um comentáriozinho em relação ao artigo 2, que é uma tabela. Deixa eu achá-la aqui. Aqui, acho que é 84. Ah, então. Você coloca textos, né? Com a mesma redação nos artigos. Em relação à tese, eu acho que até não tem problema de auto-plágio, né? Mas entre os artigos, porque você vai publicar isso, acho que talvez tenha que mudar um pouco a redação ou a lógica de relatar para não ter esses problemas, né? E aqui, é lá na tabela 1, você coloca aqui as características, né? origem geográfica, ano de transplante, uma coluna para todos os pacientes, o grupo ciclosporina e o grupo tacrolimus, né? Só que, quando você coloca o N, 1.156, eu acho que a estatística deveria ser feita em relação ao N do grupo da ciclosporina, e parece que não foi feito isso, né? Porque se eu somar o percentual da ciclosporina com o tacrolimus, os percentuais vão dar exatamente o percentual do grupo todo. E eu acho que não é a estatística que deveria. Você tem que mostrar será que o percentual aqui muda entre os grupos em relação ao total? Então, o seu N aqui para ver esse percentual não deveria ser o 2.318, mas o teu denominador, desculpa, o teu denominador deveria ser o 1.158, né? Me parece. Aí, então, aqui, era só o comentáriozinho em relação a isso. Está muito bem escrito, está uma densidade de informações aqui superior aos outros, né? Até porque, depois de passar pela revista, já tem um trabalho muito grande, né? De ir e vir, né? De revisar. Aqui você vai, pretende submeter a PLOS ONE, né? Aí o resumo lá, eles admitem até 300 palavras. está bem grandinho o teu resumo, né? Então, tem que dar uma enxugada aqui. Aí, novamente, em relação ao teu objetivo, então, não é analisar a relação de custo-efetividade, mas sim a razão incremental, me parece. E não no SUS, é na perspectiva do SUS, que tem alguns termozinhos que são importantes para a checklist de avaliar a qualidade do seu estudo. Então, se você puder facilitar a vida do seu avaliador, melhor, né? Colocando, padronizando a redação, o relato. Aí, depois, aqui aparece novamente, lá na página 109, no último parágrafo, parágrafo, então, diz aqui, intervenções mais efetivas a um custo menor. meio que a definição de avaliação econômica, né? Então, não necessariamente, né? Não se busca um custo menor, mas uma ponderação entre custos e benefícios vantajosa, né? Pode ser maior desde que a gente tenha efeitos maiores. aí, deixa eu ver outra. Aí, também, aí tem outras coisas de precisão, isso eu vou passar depois esse artigo, essa minha revisão para você, né? Aí, tem algumas coisas aqui que você coloca parágrafos mais teóricos na introdução, acho que isso não cabe para um artigo, porque ele já está sendo direcionado para um público com esse escopo, né? Aí, vamos lá para os seus resultados. Já vou finalizar. Aí, novamente, aparece aqui eficácia, né? Eu acho que é efetividade. Aí, a questão lá da análise de sensibilidade, você mostrar os resultados, incluir essa tabela com os parâmetros que você utilizou. eu queria ir lá para a tabela, a tabela dos resultados. Você passou extremamente ampassã aqui, você não, não, não apresentou os dados da tabela 1. E eu acho que esses trabalhos, esses resultados, um pouco, vai de encontro ao que você achou lá no artigo 1, né? me parece uma certa contradição em relação a esses valores. Então, vamos lá para a tabela 1, né? A ciclosporina mais a zatioprina, ela tem melhor sobrevida do enxerto, né? Até o ano, até o décimo primeiro ano. Aí, depois do décimo primeiro ano, ela tem igual o tacrolimo e o micofenolato, Que é 69,3. Aí, depois, tacrolimo e micofenolato, eles, a partir do décimo primeiro ano, eles têm uma sobrevida maior, né? Do enxerto. Então, eu acho que você tem que relatar isso, né? Mas, claro, que se a gente levar em termos global, né? Dentro dos 12, dos 16 anos, a ciclosporina mostra um benefício maior, principalmente nos três, nos dois primeiros, nos dois terços iniciais da sobrevida, né? Então, eu acho que você tem que relatar isso dentro dos seus resultados, né? E aí, você colocou aqui, e aí eu fiquei em dúvida, mas eu não recalculei, você coloca aqui que a ciclosporina mais micofenolato, ela tem maior anos de vida ganho em comparação à ciclosporina mais azatioprina, com o desconto. Eu, olhando essa série que você mostrou, eu não consigo perceber isso, porque a ciclosporina, nossa, esses nomes travam a língua, ciclosporina mais micofenolato, ele só vai dar valores maiores aqui que a ciclosporina mais azatioprina, lá depois depois do décimo segundo ano. E só no final que ela fica um pouquinho melhor. Só que a taxa de desconto, ela penaliza mais os últimos anos, porque você vai descontar muito mais, né? Então, você desconta menos os anos iniciais e muito mais os anos finais, né? Então, eu não consigo perceber como que esse daqui, que só tem três anos com sobrevida maior, pode ter um somatório de anos de vida ganhos maior do que essa primeira alternativa, ciclosporina mais azatioprina. Então, é só para você dar uma checada, porque eu não refiz aqui esses cálculos, né? superinteressante esses teus dados aqui de custos, né? A riqueza que você traz disso, nossa, é muito bacana, né? Por mais que você esteja baseado em gastos, né? E não em custos, mas verificar como que é o trajeto do paciente dentro do sistema único de saúde, na obtenção de medicamentos, né? Dos imunossupressores, dos exames clínicos e as hospitalizações, é muito bacana isso daqui. Eu acho que mais um mérito aí para a sua tese, né? Aí, eu queria só agora para finalizar, quando a gente fala para finalizar, porque geralmente leva mais uns 15 minutos, minutos, mas eu prometo que é para finalizar. Aqui, na tabela 3, página 118, né? Você coloca aqui essa SER, né? que é a razão de custo-efetividade. Ela não é muito importante, eu nem colocaria aqui, o que é importante é o ICER, né? Que é a razão incremental de custo-efetividade, onde há a comparação dos regimes, né? Então, você não colocou o valor aqui, porque a ciclosporina mais micofenolato, ela não foi dominada, né? Quando você tem, tanto com desconto ou sem desconto, ela não foi dominada, então, você tem o valor dela da razão incremental, então, no caso aqui, com desconto de 5%, a razão incremental em paridade do poder de compra é de 18 mil reais, né? e na de 10%, ela é, acho que, de 5 mil, eu calculei aqui, deixa eu ver se eu botei, é 5 mil dólares em paridade de poder de compra, né? Então, você tem que colocar o valor dela, né? Agora, dependendo da razão incremental, da disponibilidade a pagar do sistema, vai ser custo-efetivo ou não, né? É mais ou menos o que a curva de aceitabilidade está indicando aqui, se você tiver muita disponibilidade a pagar, essa, a ciclosporina e a micofenolato, ela é mais aceitável, né? Mas, eu acho que vale a pena você dar uma checada lá, aqueles valores. E, eu acho que você faz uma discussão interessante aqui em relação aos seus resultados de custo-efetividade, eu acho que bom que você trouxe essas duas abordagens, Tanto a parte da efetividade quanto a parte dos custos e de custo-efetividade, então, acho que é uma tese bastante robusta, com certeza lá os membros do Degites e dos próprios membros da Conitec, da Comissão Deliberativa, acho que tem que fazer, tem que chegar a eles, essas evidências, e, novamente, te parabenizar por todo esse esforço, eu sei que mexer com esses dados aí não é nada bacana, no início é bastante motivador, mas depois a gente se perde em tanto numerozinho, cifrazinhas e coisinhas e mais coisinhas, e você teve toda a sua trajetória para poder chegar, espero que você consiga publicar esses dois artigos aí que estão já a caminho. Então, novamente, parabenizar você e o seu orientador e todo o grupo aí que, porventura, tenha dado suporte a você. eu nunca comento agradecimento, mas eu acho que uma coisa você tem que agradecer, a CAPES pela sua bolsa, né? Porque você está declarado no artigo, mas não está na sua tese, né? E a gente sabe que esses recursos estão cada vez mais escassos, né? Então, tem que relatar. Então, agradecer novamente aí e desculpa se eu passei pelo tempo aí. Rosane, você pode comentar. Sim, eu que agradeço, professora Eptica, eu fui anotando os pontos, os pontos e vou tentar ir falando de acordo com o que eu fui anotando, se ficar alguma coisa você pode me perguntar. Então, obrigada pelas considerações, pelas combinações, vai contribuir muito para enriquecer ainda mais o nosso trabalho. Então, aqui, começando pelo título, eu vou depois discutir, né? Com o professor Augusto, eu concordo com você e a gente de repente colocar assim, a gente acabou fazendo essas alterações, colocando o discurso de efetividade, acabamos buscando exatamente, tentando colocar o todo. Em relação, quando você pontua as considerações iniciais, medicina baseada em evidência, realmente, eu acho que a gente vai escrevendo, vai procurando, vai estudando, né? Encontrei aqui, trabalhei com seus artigos para aprender, aí a questão muito da avaliação econômica é novo, né? Para mim, assim, vir trabalhando no doutorado sobre isso. Então, realmente, você está certo, é mais voltado mesmo para avaliação de tecnologia em saúde, eu vou fazer essas alterações. Em relação aos gastos, eu concordo com você, eu acabei colocando ali, buscando entender e colocando como que está no artigo, mas ficará muito mais claro, realmente é gasto nominal se a gente colocar esse percentual nessa forma, deixar mais claro. Em relação à parte que você fala dos dados, da união e dos gestores, eu não consegui ouvir, né? Você falou que vai me passar depois a revisão de qual que é o estudo, então, realmente, eu acabei pegando ali um estudo que eu já estava trabalhando, acabei fazendo uma busca para a gente sobre isso, então, realmente, teve essa mudança e aqui também a gente buscava muito nessa questão para entender e dar esse suporte. Então, uma vez que nós estamos olhando os dados da união, eu vou fazer essa alteração. Depois aqui, eu anotei a parte do curso de efetividade, de verificar, refinar aqui as descrições, realmente, essa parte para qualificar, eu acho que eu acabei, eu posso ter um pouco misturado como eu acabei encontrando, né? A gente sabe que a avaliação econômica, ela vem para mostrar, a ponderar, né? Então, eu tenho melhor efetividade, sou disposta a pagar um pouco mais para obter isso. E acredito que talvez as minhas horas de escrever, eu fiquei muito com o que eu encontrei, que eu acabei encontrando, né? Que o medicamento com o menor custo, é mais efetivo e com o menor custo. Então, assim, é muito bem aí colocado, eu vou colocar isso, não é, a intenção não é aqui buscar, né? Eu vou ser economista, a gente buscou muito nessa questão, eu quis, né? Da gente pensar da parte de curso de efetividade para colaborar mesmo nesse ponto, né? Não era essa a intenção de colocar que a gente está buscando, tenho que buscar algo mais com valor menor e, enfim. Depois, na página 35, quando você fala da questão do objetivo, eu agradeço, realmente ali a gente ficou, né? Então, o artigo 1 era o geral, né? Da análise de sobrevivência, tentando entender todos os dados e depois especificar, então, para a efetividade desses medicamentos e, ao final, fazer a avaliação de curso de efetividade. Então, tentando fazer uma avaliação econômica completa, né? Vamos dizer assim, então, eu pego todo, olho a efetividade e olho a relação. E aí, então, eu acabei misturando aquela questão da relação ou se da razão incremental. Agradeço e a gente refina. Então, acaba que o objetivo, pode falar. Então, eu entendi a lógica agora que você fez. Você fez por artigo. Se você quiser manter essa lógica por artigo, você tem que trocar o objetivo geral. Então, talvez, o objetivo geral tem que ser efetividade e custo-efetividade dos regimes de imunossupressão para transplante renal no Brasil, porque aí ele não fica idêntico. Porque, na verdade, o título da sua tese também não é só custo-efetividade, Ele é outro, tem efetividade também. Então, talvez, colocar efetividade e custo-efetividade dos regimes de imunossupressão para transplante renal no Brasil, um estudo baseado numa coorte do mundo real, aí é grandão porque você fez muita coisinha. Então, é exatamente isso. Isso foi objeto de discussão, de vários encontros, lá no início ainda, dessa questão de que o custo-efetividade já abarcava a questão da efetividade do custo. Então, assim, eu acho legal, muito bacana a sua ponderação porque realmente foi discutido, a gente está olhando sobrevivência, está olhando efetividade e tentar colocar isso no título. E a gente acabou colocando o custo-efetividade entendendo que a englobaria é tudo, mas foi essa a lógica que a gente seguiu. Mas eu concordo, eu acho que é pertinente da gente fazer essa alteração para tentar realmente mostrar tudo que foi avaliado. a questão é que no outro ponto sobre a análise de intenção de tratar, foi sim uma, na verdade, o que a gente conseguiu obter, o que a gente fez para esse banco de dados, essa parte ela engloba muito com o professor Augusto que é a extração do Big Data para poder elaborar essa corte, a gente olhou então para o paciente que o tratamento de entrada do paciente e aí nós tivemos outras análises olhando o tempo que ele ficou, então a gente olhou três meses e aí em um determinado momento nós retiramos todos que não ficaram pelo menos três meses com aquele regime. A gente fez outras análises do paciente que ficou com o regime por 24 meses, mas então nós focamos aqui, nós não fizemos as outras análises, a gente não viu troca no banco então ao longo do tempo, isso é uma outra técnica então englobaria maiores informações em olhar o paciente trocou, mudou para outro regime então a gente não fez essa avaliação, nós olhamos o primeiro regime de entrada e aí nós confirmamos esses dados olhando três meses, 12 meses, 24 meses e aí então nós fechamos, fizemos umas outras análises que eu acabei nem trazendo aqui mas que estão no banco e aí realmente a questão da intenção de tratar, a gente teve experiência que é realmente o que é reconhecido então quando você não coloca, a gente teve uma experiência no mestrado, a gente excluiu, nós estávamos olhando só para um ou outro medicamento que era na época que se cospoinou o teclonismo sozinho e a gente, paciente que usou um ou outro, a gente excluiu para tentar deixar o dado mais, vamos dizer assim, sem ter essa avaliação e a gente foi bem questionado com os revisores pedindo, ah, por que vocês não fizeram a intenção de tratar? então nesse estudo a gente acabou optando por seguir então essa linha e eu concordo com vocês, seria sim realmente interessante essa questão de avaliar, a gente já teve as discussões, tem alguns estudos agora com o professor Augusto tentando visualizar essas trocas dentro do banco de dados, mas nesse estudo nós não fizemos isso. depois é a questão da digitação na Iberolimo ou Iberolimos, isso pode ter acontecido também para o Percolimo, eu vou fazer uma revisão novamente geral agora depois para finalizar a tese, quando a respeito das diretrizes que eu acabei trazendo então 2009, 2014, eu concordo com você, uma vez que a gente então nós estamos publicando uma nova, acaba que de repente quando você está tentando buscar e estudar, você encontra uma informação que te ajudou a entender melhor a informação e eu acabei trazendo isso para referência, mas eu concordo com você, agradeço. Aqui na análise de efetividade quanto ao gráfico que você falou sobre as tabelas e os cursos, realmente eu acabei olhando, eu fiz aquela tabela olhando todo, eu concordo quando você fala da gente olhar para cada um dos grupos, mas aquela tabela ele foi olhando no geral, dos 2.318 pacientes e não para cada um dos braços, que foram 1.159 pares. Depois você me falou sobre a, eu me sinto de consecutividade, a gente fez o gráfico de tornado, a variável inclusive que mais impactou foi o custo, eu não estou vendo aqui agora, não lembro se eu esqueci de relatar, mas eu realmente acabei, eu fiquei muito tentando olhar alguns estudos, alguns artigos e tentando pegar as tabelas, vamos dizer assim, as principais que são apresentadas, uma vez que a gente tem essa limitação, mas a gente fez essa análise, a questão das distribuições, então para os valores, para os valores mínimos e máximos, eu até trouxe aqui na tabela da apresentação, a gente acabou também optando por não colocar essa tabela no artigo, tentando realmente buscar esses, os resultados que a gente julgou mais importantes, mas eu concordo com você, dessa questão da gente tentar deixar mais claro, então eu vou revisar, a gente está com esses dados, tentando deixar o mais transparente, vamos dizer assim, possível, agradeço também a sua contribuição, no artigo 1 e eu acabei interrompendo e falando naquele momento, então a questão do número de indivíduos, é isso mesmo, a gente pegou o total, o foco é trabalhar com os pacientes adultos e é aqui naquela, no desejo de tentar entender qual que é a característica total da população que fez o transplante, eu acabei fazendo aquela análise descritiva, trazendo essa população, mas a gente excluiu, então para todas as análises, essa população infantil, elas não estavam contidas, mas eu concordo com você, já tive inclusive essa sugestão da gente deixar a tabela 1 exatamente da forma que é todo o restante do estudo e de repente essas informações ficam para um outro estudo. Em relação ao retorno para a diálise, o que a gente acabou visualizando foi mais na questão do que eu não menti, não vi o tempo, os estudos que eu li, de acordo com a literatura, ele era assim, quanto maior o tempo, mas acabou que eu não aprofundei para tentar visualizar, eu acho que cabe muito isso, principalmente no artigo 1, para visualizar qual que é esse tempo, se tem um ano, um ano, dois anos, mas pelo que eu li, independente, mesmo se nós colocássemos contínua, conforme a gente fez para a idade, para a idade a gente acabou buscando assim, então a gente fez parte, mas quando a gente avaliou, a gente olhou a cada ano de sessão anal, então pelas informações, pelo que tem na literatura e pelos resultados, é que seja da mesma forma, mas eu não saberia te responder se tem, se está estimado esse tempo. Então, assim, eu vou voltar, a gente dá uma olhada na literatura e aí tento explicar melhor essa informação para ficar mais claro que é a parte clínica, muito importante. Seguindo, então, sobre a análise de... sobre o tempo de mediano de diálise, então eu já informei... Só um parêntesezinho, só dica, né, de como resolver essas questões quando não tem, né? Você poderia fazer uma análise de sensibilidade e rodar isso com ela contínua e você dizer depois lá nos seus resultados que mesmo considerando esse modelo com a variável contínua, os resultados qualitativos foram o mesmo, né? O sinal do coeficiente foi o mesmo. E aí você aumenta a sua análise de sensibilidade e isso dá mais confiança, né, para o... Ótimo! Para o usuário ou para a outra pessoa. E só... Porque caiu a minha ligação, a minha conexão aqui um tempo atrás, você estava falando em relação ao tamanho, o número, a quantidade de tabelas, né? No estudo de custo-efectividade, você vai ter que ter anexos, né? O material suplementar. Então, você vai ser muito criticada se não colocar isso pelos revisores, né? Então, você não tem limite no material suplementar. Aí você pode colocar todos os outros parâmetros e tabelas, né? Tá joia! Perfeito, então. Não, imagina, é isso mesmo. Perfeito, então. Então, a gente... É um estudo, né? Em construção, então, a gente busca se tiver alguma dessas informações. Assim, a gente buscou, né? Nós estudamos e eu tentei fazer essas análises trazendo, então, os mínimos e máximos e a gente acabou optando por não colocar, mas a gente constrói e coloca essas tabelas porque os dados, na verdade, eles já estão... Foram avaliados. Em relação à parte do diário, eu concordo com você, né? Aí a gente pode fazer, de repente, até mostra no descritivo que foi a dicotomizada, que foi esse tempo e aí a gente faz a análise igual a gente fez para a idade, olhando ela na análise contínua. Obrigada. Deixa eu ver qualquer outro ponto. Retorno para diário. A questão das trocas, né? Que a gente... Você falou sobre onde eu escrevi perfil de uso, realmente foi misturando ali, né? Aquela parte mais da epidemiologia, mas a quantidade, então, foi a quantidade de pacientes que utilizaram, né? Aqueles medicamentos. Obrigada. Eu vou fazer a alteração. A questão da troca, né? Que você perguntou, eu acho que eu já acabei até falando da variação de consumo, então, que a gente olhou... O que eu consegui, que a gente conseguiu ver é ao longo do tempo esses regimes, mas se não a gente considerou o regime de entrada com um tempo de pelo menos três meses e nós não olhamos a troca do paciente do medicamento, ela não foi avaliada. E nós sabemos sim, né? Que existem, que há essas trocas, então, é também uma limitação do estudo. No texto, quando a gente fala sobre... Ah, tá. Acho que eu já respondi. A questão das porcentagens entre as mudanças dos grupos, então, eu informei que, né, eu acabei que olhei para o grupo todo, né, foi um artigo publicado, então, a gente avalia. A questão do artigo 3 da perspectiva, é verdade, então, é na perspectiva do SUS, eu tentei buscar e tomando bastante cuidado aqui com esses... com esses nomes, né, com a questão da perspectiva e posso ter cometido ali alguma equipe na hora de escrever. a ponderação ok entre os custos e benefícios, os dados da tabela 1, né, o que aconteceu aqui? Como a gente acabou que fez, já tínhamos feito um estudo de... da efetividade, você acaba que, no próximo artigo, querendo olhar, às vezes, até um pouco mais para o ponto que você ainda não discutiu, mas eu concordo com você de fazer, sim, essas ponderações acerca da tabela de efetividade. A gente viu ali, naquela tabela, que, por exemplo, o regime cicosporina mais micropenolato, ele, quando chegou, se não me engano, no terceiro... no 13 ou 14 anos, o último dado, então, a gente já não estava com... não tinha mais o N, então, tem... você pode perceber na tabela que tem, né, conforme a literatura recomenda, imputado o último dado, que ele acabou ficando com uma taxa de sobrevida de 60,9%, então, um pouco maior. Então, pode ser, né, que isso tenha, né, contribuído para essas diferenças. E que a tabela, sim, eu concordo, eu acho que vale a gente chamar, né, na redação, descrevendo um pouco mais aqui a questão da diferença de efetividade entre os grupos. Depois, você me falou da questão da taxa de desconto, a gente vai, eu volto para fazer, avaliar, né, esse resultado, que acaba que, como te falei, então, teve essa diferença, então, a gente tem um N um pouco menor ao longo, no final do tempo desses pacientes, a última taxa de efetividade, então, ela foi a mesma da penúltima, vamos dizer assim, e talvez, eu vou precisar, inclusive, eu gostaria da sua ajuda, pode ter sido isso que deu essa essa pequena diferença. Depois, você me fala também da questão da metabela, né, dos dados, da riqueza dos dados, de fazer essa mudança ali pelo, entre o Sérgio e o Arte, eu acho muito bacana, a gente avalia e coloca assim, é, bom, eu acho que dos pontos, né, da tese específico é disso, e aqui, quando você termina falando, né, eu agradeço, né, as informações sobre a robustez da tese e sobre, aqui, para a questão da avaliação de tecnologia, né, eu queria até informar que esses resultados serão apresentados para a, na Colitec, para a respeito da avaliação de tecnologia e saúde, então, isso será, sim, eu acredito que chegará, assim, até eles, provavelmente no próximo mês ou no mês seguinte a gente fará a apresentação dessa avaliação. Acho que é isso, se eu tiver, a questão da Capes é verdade, né, eu recebi por 34 meses a bolsa de doutorado, eu até tinha colocado no início da apresentação, né, fui lembrando dos pontos de colocar, eu acabei tirando, tentando diminuir um pouco o tempo de apresentação, mas eu concordo com você, eu coloquei lá no artigo e temos que colocar, né, nos agradecimentos na APES, na verdade, nos agradecimentos, como o professor Paulo Picom comentou, tem muito, e realmente tem muito mais coisa para ser informada, um dos motivos, inclusive, que eu acabei sendo, como disse, ele bem mineira e colocando só três pontos principais, mas agradeço, se tiver deixado de te responder ou algo que não ficou claro, você pode me falar, por favor. eu acho que você foi a primeira doutorana que anotou tudo, viu, e respondeu tudo. Está ótimo, satisfeitíssimo. Obrigada. Obrigado, Everton, pelas suas perguntas, comentários, e os pontos de melhoria que você trouxe para o trabalho da Rosângela. Queria passar a palavra imediatamente para o Daniel Faleiros, para que a gente possa evoluir, então. Olá, como estão? Professor Everton, ela foi a primeira doutoranda, eu fui o primeiro doutorando, eu não tenho respondido hoje. Bom, mas eu queria cumprimentar a todos, na pessoa da professora da banca, na pessoa da minha filha, aproveito e faço as palavras do professor Everton em relação à honra de estar participando de uma banca com o professor Picon e também com ele, e já vou registrar que vou colocar no lápis e participei da banca da doutoranda Rosângela com a participação de todos os outros professores, a professora Michelino e o doutor Paulo Picon. Quero agradecer a professora Juliana, que é coordenadora do programa, o Augusto, o orientador e a você, Rosângela, pelo convite. Estou muito honrado de participar do programa do programa. Eu quero agradecer a você pelo trabalho, um excelente trabalho do seu esforço, tendo o seu esforço, não é fácil trabalhar, ter uma família e construir esse trabalho da forma que se construiu e pela composição da banca, porque essa diversificação da banca possibilita contribuições tanto qualitativas quanto qualitativas e quantitativas. são muitas menções diferentes sobre o mesmo tema. Isso enriquece muito o trabalho, sem dúvida nenhuma. Você está de parabéns pelo texto, assim como sua apresentação agora, eles são muito fluidos, tanto a apresentação quanto o texto, eles fluem muito bem, são muito tranquilos, é uma linguagem incrível, enfim, bastante fluido. Mas é necessário uma atenção especial do seu texto, o que é uma tese, então eu gostaria de que a redação da ortografia, da gramática, unificar a designação dos medicamentos, às vezes, não são exatamente como devem ser, unificada, como o professor Hélio Doutor disse, formatar melhor as tabelas, porque quando a tabela está bem formatadinha, ela possibilita um entendimento muito rápido da situação. e tem algumas tabelas que realmente são uma a checagem da ordem e o aparecimento das siglas também, elas se referem antes, ela está construída antes, a expressão preenchida, e a formatação, a formatação, às vezes, está de uma forma, a formatação, principalmente, das citações, às vezes, ela está de uma forma, ou seja, de novo. Bom, e tem um autopágio também, mas isso, o autopágio, ele tem um problema em relação à forma que a gente faz isso, é uma tese de doutorado com uma introdução, com metodologia, objetivos, metodologia, depois tem os artigos que são os resultados, depois tem a conclusão. Tem uma hora que você já não sabe mais que você, você sabe que você leu aqui em algum lugar, mas você não sabe quando é que é, se foi no primeiro artigo, se foi no segundo, se foi na conclusão, viúna, então é uma confusão, mas ok, vamos em frente. Mas realmente tem que ter cuidado para que um artigo não repita as mesmas palavras. Bom, o trabalho é sensacional, praticamente, o pacote, as análises da sobrevida do ente, o segundo, a análise da efetividade dos regimes com os corticosteroides, e depois, a análise de avaliação de consequentividade dos transplantes com os medicamentos. Então, assim, é realmente uma obra muito interessante. Ela só faltou do impacto orçamentário. Eu adoraria que tivesse o artigo de impacto orçamentário, principalmente se ele levasse em consideração a razão incremental, não do conceitividade, mas do impacto orçamentário. Também poucas pessoas trabalham com essa parte, com esse plano. mas também faltou uma outra coisa, que é, você não, o Everton já comentou a respeito disso, mas eu preciso voltar neste ponto em relação aos gastos. Você citou um artigo de 2011, quando você tem ao seu lado um banco de CIE, do CIH, que você tem domínio sobre ele, que são os dados atualizados, que você pode tirar dali todas as informações que você precisar para montar um cenário do que você está dizendo. o que acontece, entre os repasses de MAC e do FAEC, FAEC são o fundo do Ministério, que é o fundo que é responsável por grande parte da nefrologia, a maior quantidade depois dos repasses de município e estados para o MAC é a nefrologia. E dentro do FAEC, ele é o maior consumo de recursos, corresponde a 70%. São bilhões de reais por ano. A gente está conversando aqui de um cenário que te projeta internacionalmente para qualquer artigo que você for publicar. Se você der esse cenário onde o seu estudo está inserido, ele repercute muito positivamente. Você está dando a dimensão de onde o seu problema se está inserido. Então, seria muito interessante você colocar esses dados atualizados. Eu vou ser muito direto em relação a algumas coisas, meus artigos. E, como também da área de números, eu adoro tabelas. Então, eu já quero te levar direto para a primeira tabela na página 53. A gente já falou um pouco dela. a história de 0 a 17, depois de 18 anos, está incluído na série de 25, me incomodou um pouco também, porque é uma tabela sensacional, né? Poucos artigos a gente consegue enxergar com essa grandiosidade de dados, e realmente muito bacana. Mas eu queria reforçar uma certeza de como você fez o tratamento de um dado específico aqui. como você diz, as causas primárias das das canais, existem as principais, mas quando você cita as causas indeterminadas e outras causas, estas representam 60% do total. Esse volume é muito grande. Quando você faz a relação de duas ou três páginas das coisas, análise de potenciais, fatores associados à perda e também na tabela que foi respeito da análise da razão de chance, você utiliza esses dados. Então, o que eu queria me contar-se? Como são só duas ou três, uma, seja, para responder de uma vez, me conta como que se tratou esse dado. Quero ter a certeza de que é um dado diferenciado levado em consideração nas suas análises. Oi, Dani. Então, a gente teve, tem no banco de dados, foi utilizado aquela questão do índice de Schausen, que está sendo utilizado na base de dados nacional. Nesse dado, também nós trouxemos, mas o que acontece de diferente, vamos dizer, dessa corte específica do transplante, é que ali eu trouxe causa primária. Então, quando o paciente ele entra, o prescritor ele coloca lá na avaliação, no documento que é extraído para o sistema, qual está lá a doença, qual que foi a doença primária. E aqui, então, assim, esse foi o dado que a gente tem. e a gente sabe que nesse ponto tem muitos que foram preenchidos, então, assim, você não sabe qual que é a causa primária ou às vezes não foi preenchido. Então, realmente, esses dados, eles continuam, então, foi publicado desde lá de 2004, que a gente tem, sempre teve, eu não chamei atenção aqui, diante muito do tempo também, dessas causas que a gente tem a maioria, quase 60%, que está indeterminado. Esse indeterminado ou outras causas, eles correspondem muito do dado vazio, vamos dizer, ele não tinha aquela informação para esse dado, e outras causas mesmas que ficaram, vamos dizer assim, nós não conseguimos identificar dentro do grupo, vamos dizer assim. Então, foi dessa forma que foi, foi escaído um dos pontos, inclusive, que a gente discute, né, eu acho que eu até não coloquei, como você falou, a gente está escrevendo aqui, ali, às vezes você pode se perder, é que essa questão de subnotificação, né, que a gente já conhece e acontece, sei lá, nessa linha. Então, seria interessante você dar um destaque especial já que ele tem uma representatividade tão grande em relação aos outros, se ele fosse pequeno, dois, três, cinco por cento, não teria problema, mas ele é um valor muito significativo em relação aos outros, entendeu? E aí, eu queria também perguntar para você se existe uma correlação desses, se você consegue enxergar no banco uma correlação desses pacientes com aqueles, no final da tabela, dos pacientes identificados sem o uso de medicamentos, porque eles representam 10 mil pacientes, né, que eu sei que você, quando trata o dado de medicamento, você já retirou, né, aquele número que você falou, mas existe algum correlacionamento entre esses 28 e esses 10? Existe a possibilidade de eles serem ali a mesma pessoa? Existe sim, na verdade, o que acontece, esses 10 mil, né, 11 mil, não lembro o valor exato, dos pacientes que foram identificados, isso, que foram identificados sem o uso de medicamento, quando a gente olha para esses dados, 20, cerca de 25 por cento desses pacientes, eles tiveram, foram a óbito, então, a gente consegue visualizá-los no sim, então, a gente, né, razoável supor, né, se o paciente, ele, ele foi encontrado que fez o transplante e depois nós não vimos ele no banco de dados, ele pode, né, ter realmente o uso de óbito, a gente tem, sim, um número grande de pacientes que vem óbito logo no início da corte, esses pacientes, para as outras análises, eles foram escritos no estudo, essa questão da correlação, né, acaba que foi assim, acaba que você tem, quando você olha os dados, vários subgrupos de você avaliar, eu não fiz essa correlação em relação à doença, a gente olhei mais a questão do evento, então, esses pacientes, como que acontece, então, eu não sei nem se eu cheguei a relatar, mas é essa que é a questão, e os demais, então, é a gente, eles realmente, então, não utilizaram os medicamentos pelo SUS, então, assim, nesse número, a gente teve um número grande de pacientes que vieram ao banco, então, eles já não estariam mesmo no estudo, e os outros, né, pode ser paciente que utiliza o sistema de saúde suplementar, acaba que fica um número bem pequeno, então, seria, assim, uma outra análise, pegar essa coorte dos 10 mil e tentar buscar informações acerca dela, isso eu optei por não fazer aqui nesse momento, tentando fechar as informações, mas eu concordo com você, né, é pertinente, essa, e tentar entender, e saber se tem essa correlação, então, eu não olhei. Ah, tranquilo, e aí o que acontece, mais um cuidado, quando você desconta do seu grupo de acompanhamento, os 10 mil, você tem que considerar isso também na sua fala, então, por exemplo, lá no finalzinho, se não me engano, na conclusão, a tese, você diz a respeito dos 47 mil, essa tese, os estudos foram feitos em cima de 47 mil, e também, se não me engano, na página, na página 70, se não me engano, mas é só cuidado do texto, na sua próxima visita a ele, na sua visitação ao texto, para começar a perceber agora, já com um grau de pressão um pouco menor, né, o artigo 2, ok, está publicado, eu também não vou me prever a falar nada de constabilidade, que o Elton já deu uma aula, o jornal deu uma série de coisas aqui também, como ele fez, e no artigo 3, eu queria voltar um pouquinho à história dos gastos, porque, eu já puxei sua orelha na frente, mas, quando eu li essa frase aqui, o gasto com aquisição desses medicamentos é substancial, eu falei, o gente, parece que correu uma lágrima, ela sabe quanto que é o gasto, ela pode falar quanto que é o gasto, ela sabe os dados todos, ela pode perder meia hora de ir procurando esse dado, ela não precisa citar todas as outras pessoas, mas ela pode se auto-referenciar nessa história. Como eu tinha dito, o texto está muito fluido, mas também, quando chega no final, a gente acaba se perdendo um pouco no meio dessa pergunta toda, aí, na sua citação, na sua revisitação ao texto, tenta melhorar um pouco materiais e métodos, para eles ficarem um pouco mais claros em como foi na sua apresentação, principalmente, em relação ao score de compensão, vai ficar bem claro ali naquele momento, exatamente o que você está fazendo, porque aquilo talvez seja um ponto crucial ali do seu trabalho. E, conforme comitido, eu vou ser muito rápido e tenho uma última pergunta. Você vai abstrair de tudo, vai pensar o seguinte, o Dr. Paulo Piconf foi chamado para fazer atualização do protocolo de transplante, que é de 2004, como você mesmo disse. E aí, o Dr. Paulo Piconf lembrou que participou da sua banca e vai te chamar para ajudá-lo nesse procedimento. Eu tenho certeza que você vai defender a utilização da cicloforina junto com a tioprina, sendo a melhor posição do regime do tratamento da manutenção do transplante. Mas eu quero saber o seguinte, quais serão os seus argumentos para convencer? O Dr. Paulo Piconf porque ele já está convencido, suponho. Mas o sistema de saúde, e aí você tem que considerar os gestores e os técnicos do sistema, a academia, a indústria e os pacientes. Eu queria saber quais são os seus argumentos e se você realmente vai defender essa posição. Bem audaciosa a sua pergunta, Dani. É, mas é a última, é tranquilo. É de se esperar. Bom, então, na verdade, esse é um estudo que ele vem contribuir com o debate. Então, assim, eu vou defender que, conforme já tem colocado, ao contrário de alguns estudos ou do que está acontecendo no mundo, esse medicamento também ele apresenta efetividade. então, vamos dizer assim, no mínimo na mesma conta. Então, quando a gente fala para os gestores, eu estou mostrando para ele, a gente está mostrando com esse estudo a questão de, olha, a gente tem um esquema que é o mais antigo, que é o que está com preço menor e ele apresenta, nesse caso, apresentou maior efetividade, mas vamos dizer que ele tem efetividades semelhantes. Então, a gente pode aí pensar na questão de discussão de valores, isso vai para os gestores em relação a essas tecnologias. Pensando na clínica, então, você pode, de repente, buscar desmistificar essa questão, tentando colocar esse medicamento também em primeira linha. Então, inclusive, a gente comenta lá no artigo que foi publicado, olha, isso aqui no Brasil, ele poderia estar na mesma linha que os demais, mas a gente sabe, então, eu como farmacêutica que sou, que há diferença, cada paciente vai sim responder de uma forma, mas o que eu contribuiria nesse protocolo, vamos dizer assim, é que a gente tem então evidências, o assunto não está definido, ele está em debate e em discussão. Então, a gente poderíamos colocar sim, deixar esse regime também, considerando como primeira linha, e tentar disseminar essas informações, pensando na clínica e pensando nos gestores, então, subsidiar, como eu disse, nesse tomado de decisão, pensando na reformulação da política, pensando na negociação do preço relacionado com essas tecnologias. Eu acho que é por aí, mas como eu te disse, é audacioso. Não, assim, só faltou a parte mais importante dessa história toda, que você falaria para os pacientes, porque, afinal de contas, a gente está aqui conversando deles, falando muito principal do sistema. Exatamente, é porque eu fui ouvindo você falando dos gestores, da clínica, e aí quando você pensa no paciente, eu estava até tentando buscar aquelas informações, então, você, normalmente a gente fala, tem toda essa relação, né, do prescritor-paciente, mas então, a gente buscar, eu estou sabendo que tem um regime, é o mais antigo, talvez, né, a gente pense sempre muito no que o mais novo, caso maior afetividade, mas esse paciente, ele vai ficar bem, o seu enxergo, ele vai ficar por mais tempo, utilizando essa tecnologia. Eu ressalto aqui, até que eu vi um ponto de um paciente colocando, olha, não tem no protocolo tal, né, o esquema falando somente das atioprinas, e eu uso há mais de 15 anos, e está funcionando bem, então, assim, nessa linha, tentando, então, que os gestores e a prática clínica trabalhem isso, buscando o melhor tratamento para o paciente, e aí nós não podemos esquecer que cada paciente tem o seu ponto específico, então, o paciente vai se adaptar, ou o medicamento vai ser melhor para esse, ou para aquele paciente. Acho que é nessa linha, Dani. Resgatou isso, a alma de farmacêutica, né? Muito obrigado, parabéns. Obrigada, Dani. Te respondi, a parte do impacto, né, você, impacto, essa metade, mas, Dani, olha, a gente, né, você viu do trabalho, você sabe, né, conhece, né, aí todo o percurso, a história, então, realmente, de repente, fica para um próximo estudo, fazer a análise de, a gente pode fazer junto, a análise de impacto apresentado, ok? Obrigado. Agradeço, Dani, pelas contribuições aí, pegou uns pontos que ainda não tinham sido falados, acho que é legal, contribui realmente para a gente repensar algumas coisas e acrescentar, né, corrigir e acrescentar. Agradeço, Dani, obrigado. Eu vou passar a palavra para o professor Charles, né, para a gente avançar. Bom, boa tarde a todos aí, eu sou um fã incondicional desse grupo que o Augusto montou aí na Faculdade de Farmácia da UFMG, acho que são verdadeiros gigantes que são, pegam um trabalho dessa ordem, nós somos surpreendidos com a tese de uma abrangência incrível que poderia ser dividida em três teses e a Rosângela vem e de forma ousada, apresenta tudo na mesma tese, a gente fica até tonto, Rosângela, tanta informação que a gente acaba pegando, você está de parabéns mesmo, e isso é, eu falo de muito coração e muito verdadeiro. Então, eu queria cumprimentar meus colegas de banca aí pela elegância, e com, elegantíssimo, falando com uma propriedade incrível, então, sempre uma banca dessa, principalmente com essa multidisciplinariedade das pessoas presentes, é sobretudo, para mim, pelo menos, uma aula e eu aprendi demais hoje aqui, estou aprendendo ainda, né? Então, parabéns ao Picon, ao Eberton, e ao Daniel, é um prazer, pena que a gente não pode se conhecer pessoalmente. Eu vou tentar, e, você quer que eu fale antes da Micheline, Augusto? você falou que as leis first, aí você me pôs antes dela, eu vou continuar. é porque a gente tem a regra da externalidade, então, a Micheline é a mais interna do programa, aquela fica por último. Beleza. Desculpa, Micheline, eu achei que a gente sendo da UFMG, era descontrolado. Tranquilo. Tranquilo. Então, eu vou falar aqui, eu vou tentar, obviamente, que a grande parte dos aspectos estatísticos, metodológicos, já foram expostos amplamente pelos meus colegas aí, e eu vou tentar acrescentar naquilo que eu posso contribuir mais, que são alguns aspectos clínicos, mas eu não poderia deixar de tocar em alguns pontos relevantes, que são algumas observações sobre a defesa propriamente dito, né? Então, o título, o Everton já falou, concordo totalmente com ele, eu não vou repetir nada que foi dito, vou tentar. Com relação à aula, eu achei a aula muito segura, muito boa, uma boa exploração dos slides, tem um slide aí que fala duas vezes o mesmo, erro, um do lado, um em cima do outro, Tarcrolimus, depois você dá uma corrigida, salta aos olhos, assim, é uma aula muito bem apresentada, com muita propriedade, e ela perde um pouco, infelizmente, esses métodos ainda a gente perde um pouco no som, a voz fica um pouco com um certo eco, acaba perdendo um pouco, mas uma aula excelente, na minha opinião, com relação ao texto, eu achei um texto espetacular, a forma de ler, eu li com muito prazer, muita leveza, e observei uma coisa, especialmente entre nós, mineiros, um erro que você não comete, que é a gerundização e a adverbialização da nossa língua, então, quando você lê um texto, que ele começa, cada parágrafo, com assertiva principal, tal coisa é assim, assim, em vez de, embora muitos autores achem isso, isso assim, assim, isso é tal coisa, é dessa forma, então, você começa sempre com assertiva principal, isso aí, no meu tempo, eles mandavam a gente ler o manual de redação da Folha de São Paulo, era a única publicação que havia na época, e eles enfatizavam muito isso, que assertiva deve, deve começar o parágrafo, fica fácil, fica leve de você entender, então, eu achei que isso foi uma coisa excelente. bom, eu tenho alguns aspectos clínicos que eu quero enfatizar, primeiramente, eu quero dizer, numa visão geral, que você comprou uma briga, que você não imagina o tamanho, entendeu? Porque todos, todas as publicações atuais, e como eu te pedi a tese com antecedência, eu fiz questão de ver o Up to Date, o PCDT Novo, o RBT, tudo isso, eles favorecem, textualmente, favorecem o uso de tacrolimus com microfenolato, e você me sai com um trabalho, com uma sustentação muito grande, e essa sustentação deixa realmente a gente, se ele acaba de ler uma coisa, você fica sem esse, meu Deus do céu, que briga que a Rosângela comprou, e eu acho que seus dados estão muito bem fundamentados, mas, durante a apresentação dos meus colegas aqui, eu pensei em contribuir de uma forma diferente, eu pensei de ser aqui um pouco, eu detesto usar essa expressão, advogado, diabo, então, vamos falar assim, eu pensei de ser o contestador, o criador de caso, o criador de polêmica, então, eu quero apontar para você algumas coisas que eu acho que podem ser consideradas viés no seu trabalho, a primeira dele, a primeira delas, é assim, você não ter usado um conceito que está muito corrente entre os nefrologistas, usado pelo menos, você usou, na verdade, você usou indiretamente, mas você não explicitou risco imunológico, é um termo que eles adoram falar isso hoje, então, eles podem falar que pode ser um viés que o tacrolimus foi usado nos pacientes com maior risco imunológico. O outro aspecto que eu anotei, ele é essencial na escolha das medicações, entendeu? Então, você tem que explicitar e o risco imunológico, ele é considerado risco menor, risco menor, então, imaginando uma tabela, receptores que podem ser de doador vivo ou falecido, são não sensibilizados, sem anticorpos, anti-HLA, com a boa compatibilidade HLA e com a função renal imediata pós-transplante boa. E os de alto risco imunológico, assim como os primeiros, receptores de doador vivos ou falecidos, sensibilizados, que possuem o anticorpo anti-HLA, com baixa compatibilidade HLA, quando você faz aqui, não sei se todo mundo aí, desculpe se eu estou sendo redundante, não sei se os colegas conhecem o sistema de distribuição de órgãos. Então, alguns órgãos você distribui só por peso e tamanho do receptor, como é o caso do coração e do pulmão, e simplesmente compatibilidade ABO, nem usa o fator RH. Outros, onde o número de doadores é muito grande e visando uma otimização da distribuição de rim, você usa um sistema de compatibilidade imunológica, chamando uma compatibilidade a compatibilidade HLA. Então, nesse caso, os pacientes de maior risco imunológico seriam aqueles que são sensibilizados, que têm anticorpos anti-HLA, têm uma baixa compatibilidade HLA e têm um risco ou uma efetiva disfunção de um enxerto pós-transplante. Então, esse é um aspecto que é, assim, muito importante e, como eu disse, você comprou essa briga e eles vão alegar para você que é difícil você comparar esquema sem conhecer o risco imunológico, o tempo de uso desses esquemas que você conhece, mas você deveria também mencionar as modificações desses esquemas. E, nesse ponto, no trabalho tem uma armadilha que, como você começa a contar a partir de um ano, muitos pacientes, inclusive alguns que vêm a falecer, podem ter mudado o esquema a partir desses primeiros seis meses que você não computou. Está certo? Então, eu acho que esse aspecto é muito importante a questão do risco imunológico. A outra coisa que eu acho que eles vão pegar um pouco no seu pé que você deveria, você acaba, você menciona, você usa, mas você enfatiza pouco a diferença entre grupo vivo, falecido e entre os vivos aparentados e não aparentados. Isso é um aspecto que é muito importante no transplante. Outra coisa que você também menciona, apenas uma vez, se não salvo engano, no segundo artigo, a perda de enxerto, a morte não é um critério. Embora isso vai repercutir pouco, eu acredito que não vai ser muito, o paciente pode morrer com enxerto funcionante. Isso deveria ser mais enfatizado. Você falou nisso, na verdade, você mencionou, mas você não deu a ênfase que eu esperava que você deveria dar. Muitas vezes, o enxerto é funcionante. Você tem que ver, você está pensando no enxerto ou na morte do paciente. Até fui eu que te falei isso antes. Eu chamei atenção para esse aspecto, mas eu pensei muito nisso, sabe, muitas vezes, isso pode ser colocado como um dado comum a todos os outros dados, mas nem sempre a morte do paciente é o fim do enxerto. Então, às vezes, o paciente está infartado e ele morre de infarto, como nós sabemos que coexistem nesses pacientes. Pela própria etiologia que você mesmo apontou, que esses pacientes, eles têm como principal etiologia a hipertensão. Nós sabemos que a hipertensão e o diabetes são as doenças mais prevalentes da humanidade e que elas são tremendamente associadas a eventos cardio e neurovasculares. Então, esse é um aspecto muito importante. A outra coisa que pode ser considerada, eu estou aqui sendo um algoz para você, mas vencendo a minha admiração, entendeu? Eu acho que serão coisas que seriam apontadas e eu falei, eu tenho que ir lá, eu não vou lá falar, discutir estatística com o Picon, com o Everton, não vou lá para fazer isso que eles vão me pôr no bolso demais. Então, eu vou procurar contribuir, inclusive com você e com o Augusto e com o Daniel, com todos. Então, eu procurei mesmo enfatizar essas coisas que poderiam ser colocadas como algum viés no trabalho. um outro viés que é uma coisa interessante. E os pacientes, você poderia se considerar, por exemplo, que o tempo de imunossupressão, você só deveria considerar aqueles pacientes que não trocaram de esquema. Caso contrário, você teria um viés aí também, porque eles fizeram um crossover de grupo, usando um e depois outro. Dependendo do tempo que você registrou, você teria um caso ou outro. Está certo? E na relação de custo e efetividade, eu acho que além dos critérios de sobrevida, nós temos que considerar algumas coisas que você já falou. Reinternações, você não mencionou, óbitos, descontinuidade do tratamento, taxa de filtração glomerular, quantos episódios de rejeição. Quer dizer, na verdade, eu estou mostrando algumas coisas que poderiam ser consideradas, que poderiam mascarar algum resultado, mas que seria quase que impossível você num trabalho de 40 mil doentes fazer isso tudo, mas eu acho que você deveria registrar, pelo menos, nos seus comentários, e assim como disse o Picon, isso vale para um grupo ou para outro grupo, eles são ambivalentes, as não conformidades, mas eu estou apontando especificamente quais são elas. Eu queria te perguntar, uma coisa que eu não gostei muito, depois, nos seus resumos, você define uma definição meio incompleta, que a doença renal é um conceito muito amplo, ela não é só aquela doença que tem o RFG, o ritmo de filtração glomerular, menor que 15%. Uma outra coisa que veio agora no PCDT da agora, publicada agora em 2020, você pega um mais antigo, o Brasil é o segundo em números absolutos, eu não consegui checar essa informação em tempo hábil, se falar de verdade, eu esqueci, eu ia checar se a China, quantos que ela faz em números absolutos de transplante, não conseguia obter esse dado hoje, hoje o Brasil é o segundo, assim é dito no PCDT 2020. Então, só para recapitular, você deveria definir melhor o que é a doença renal e você deveria talvez corrigir esse dado que o Brasil é o segundo em número de transplantes total. Eu queria te fazer uma pergunta em relação à sobrevida, o RBT também para os colegas aí, não sei se todos estão familiarizados, que é o Registro Brasileiro de Transplantes, que é patrocinado pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a BTO, e adotada pelo Ministério quase que Ipsi-Sliter, é até uma coisa nova em termos de quando uma sociedade científica está em contribuição direta para o Ministério, a mortalidade é a mesma. Você usou a do RBT? A mortalidade de um ano, 91 ponto, a mortalidade global, é a mesma publicada no último RBT. você... Não, a gente usou o dado do banco, da RBT, eu não utilizei mais nas considerações iniciais para fazer aquele gráfico do número de transplante que eu até trouxe aqui para a gente acompanhar, mas as outras informações não, eu nem vi que era a mesma. É praticamente o mesmo, só que ele divide em vivos e falecidos. Os vivos no primeiro ano são de 93%, no quinto ano 85%, no décimo ano 77%, ele não vai até os 15 anos. E os vivos e falecidos, gente, doadores vivos, doadores falecidos. É que a gente é da área, já fala assim, já entende, mas não é vivos e falecidos. E os receptores de doadores cadáver, doadores falecidos, no primeiro ano tem uma sobrevida de 85,2%, no quinto ano de 72%, no décimo ano de 60%. Bom, aí para completar, eu queria falar para você um pouco do último up to date. O up to date publicado em agosto, em 7 de agosto de 2020, quer dizer, tem 10 dias, e até inclusive pela Karen Hardinger, que é uma farmacêutica, e Daniel Brennan, que é farmacêutico e médico, ele considerou que seria, com todos os pacientes com alto risco imunológico, teria uma tripla imunossupressão, que a preferência deles é o tacrolimus sobre a ciclosporina, porque a ciclosporina, é porque o tacrolimus tem uma menor rejeição aguda, aí eu te falo de novo aquele viés dos 6 meses, uma menor rejeição aguda nos pacientes, especialmente de alto risco imunológico, é mais bem tolerado, e ainda, eles preferem os tacrolimus de liberação lenta, devido à diminuição de tremor, alopécia e neurotoxicidade. Também, o micofenolato, ele é melhor que a asatioprina, porque ele diminui a rejeição aguda, porém, ele é mais teratogênico e não deve ser usado em mulheres em idade fértil, a menos que elas tenham alguma terapia impeditiva de gestação definitiva, tipo ligadura de trompas ou alguma coisa aqui parecida. E também, que eles devem ter uma liberação empírica, em outro aspecto. Bom, é... Espera aí. Espera aí que me perdi aqui, gente, desculpa aí. O papelzinho é uma loucura, né? Você vai anotando, anotando, anotando. Bom, com relação ao... Desculpa aí, gente, espera aí, só um minuto. Três... Bom, também um outro aspecto dessa nova publicação do PCDT, que ele admite, ele admite como esquema alternativo, é o uso de tacrolimus e microfenolato. E ele dá preferência basicamente pelos mesmos motivos apresentados no UpToDay. Então, só para enfatizar, ele seria realmente um esquema que tem uma menor rejeição aguda, uma maior tolerabilidade e, de acordo com a opinião da grande maioria dos nefrologistas, ele tem um controle mais fácil, ele tem um menor risco de tumor de pele, ele tem uma diminuição das doenças linfo-proliferativas, tipo gota, e uma menor grau de hipertrofia gengival. então, o que eu quero te dizer, Rosângela, que em que pese um trabalho maravilhoso, você tem que se preparar e você tem que comentar todos esses aspectos, que eu acho que não diminui nada, pelo contrário, só vai valorizar ainda mais seu trabalho, porque ele é um trabalho de muito poder, de muita consistência e muito bem fundamentado, mas alguns aspectos não podem ser ignorados, e eu chamo, eu repito, eu chamo muita atenção para essa questão do risco imunológico, do maior ou menor risco imunológico. Bom, a outra coisa, então, o último PCTT de 2020, só para sintetizar, ele fala que o tacrolimus, o microfenolado, pode ser utilizado em baixo e alto risco imunológico. O tacro, com a azatioprina, ele tem algumas vantagens, com uma menor incidência de citomegalovírus e eventos gastrointestinais, mas apresenta uma maior rejeição aguda. Isso, então, estou me referindo a tacrolimus mais azatioprina. Tacrolimus mais microfenolados, ele é muito eficaz para rejeição, tem uma menor incidência de infecção por citomegalovírus, mas apresenta uma maior toxicidade. Isso fala a favor do seu esquema. E a ciclosporina, com o microfenolato, ou a azatioprina, ou o inibidor de MTOR, ele tem um maior grau de rejeição, mas ele pode ser usado em pacientes diabéticos e também com a menor toxicidade. esses que seriam os comentários que eu queria fazer e parabenizar a você e ao seu grupo pelo trabalho gigantesco que você acabou de nos brindar. Muito obrigado, Augusto. Valeu. Obrigada, doutor Chávez, pelos comentários. É excelente a gente ter essa parte mais voltada para a clínica, para a contribuição do trabalho. Só fazendo aqui um registro, quando o senhor fala do protocolo, o protocolo agora 2020, esse protocolo ainda não foi publicado, ele é um protocolo que esteve em consulta pública e realmente foi agora, tem mais ou menos uns 10 dias que saiu de consulta pública, então ele traz mesmo essa questão do risco e a gente sabe, sim, realmente você tem acompanhado essa questão do risco imunológico, então a gente não tem esse dado, a questão da HLA, a gente até fez essa busca no NG Transplante, no Sistema Nacional de Transplante, tentando trazer esse dado para incluir também nessa grande base de dados, mas acabou que nós não conseguimos, então sim, é uma limitação do estudo, eu talvez não tenha enfatizado, e eu vou pegar aqui todos esses pontos que você está me passando para a gente enfatizar melhor essas informações, eu coloquei mais no geral, então risco imunológico, compatibilidade HLA, a questão da rejeição aguda, realmente, a discussão desse esquema, ele, de tudo que eu entendi, é que considerados, então, como tem uma imunossupressão mais forte, você usa, principalmente na questão da, tentando evitar, então, a rejeição aguda, e aí, então, eu vou fazer um ponto quando você fala da questão do tempo de seis meses, então, talvez eu não tenha deixado claro, mas a gente pegou os pacientes, no primeiro momento, eu já olhei qual que era o grupo dele, então, a gente pegou o braço, né, vamos chamar assim de tracolimus e de citosporina, e depois a gente fez essa, tentando, nós excluímos esse paciente, visando olhar para esse regime ao longo do tempo, que era o objetivo do nosso estudo, né, sobrevida, então, desse fecho final, sabendo, sim, dessa parte toda dos dados, inclusive, onde que ele é mais utilizado, né, e é considerado melhor, né, então, assim, realmente, é uma discussão internacional, a gente está falando aqui de um regime que ele é utilizado, né, no mundo, nesse ponto, e aí, de repente, a gente encontra, resguardando todas as limitações do nosso estudo, né, ressalto a gente, né, sua valenade, quando eu estava lá em 2013, 2014, no MG Transplante, tentando trazer esses dados de HLA, do tempo de isquemia fria, para poder refinar nossos dados, ter essas variáveis que são julgadas extremamente importantes, e sim, o protocolo, né, eu li, inclusive contribuí na consulta pública, né, mostrando esses achados também, que a gente julga importante, que está realmente, é a questão do risco, e que teve sim, está se propondo a mudança em relação ao regime, agora colocando o microfinato, que é o que está mais usado, que é mais usado, então, assim, a questão do tempo, eu, assim, se eu me desculpo discordar, eu não sei se eu entendi muito bem, mas a gente não excluiu e depois, então, eu olhei para o medicamento, eu já peguei o paciente, olhei, visualizamos qual que foi o esquema que ele usou, e depois fizemos a análise, eu não fiz nessa tese, mas eu venho trabalhando com isso desde o mestrado, no mestrado, quando a gente questionava nesse ponto, eu fiz uma análise sensibilidade olhando para esses pacientes que morreram nos seis meses anterior, né, ao transplante, olhando para ver se havia, né, de repente, essa diferença entre os regimes e a gente não encontrou, na verdade, o dado, né, a gente observou que teve mais pacientes, isso eu estou falando do outro estudo, que foram, né, faleceram por algo e que usavam o regime. Então, assim, na verdade, né, não era, é um achado, né, na verdade, como já colocado pelo professor Pobre Pô, não é uma descoberta, nós encontramos, resguardando todas essas limitações, essas informações que estamos trazendo para contribuir, então, para esse debate, não é uma verdade absoluta, né, são os estudos, né, a maioria, né, olhando, é, e se discutindo a questão do primeiro momento, utilizando esse regime, né, para rejeição aguda, olhando para um tempo de sobrevida de três anos, quatro anos, não tem revisões sistemáticas mostrando que o regime ciclosporina contra a colímpia é melhor na sobrevida em três anos, mas, de repente, em cinco anos, em seis anos, essa efetividade, ela não permanece, e acho que é isso, mas eu concordo com você, a gente já vem tendo toda essa dificuldade, né, inclusive na questão de publicação, porque o dado, ele é, ele está indo, né, na contramão, vamos dizer assim, do que está sendo discutido, mas é nessa linha, eu não sei se eu te respondi tudo, quando você tem todo o registro. Eu quero esclarecer o meu questionamento, é a escolha, muitas vezes, do regime por um paciente ter um maior risco imunológico, entendeu? Então, isso é um viés de seleção, é isso que eu quero falar. Eu sei que você não se... Embora você achou mais ou menos a mesma coisa, e realmente, seis meses, muitos pacientes morrem de complicações do procedimento propriamente dito, mas nesse meio pode ter um viés de seleção, porque os pacientes já receberam, por ter um perfil imunológico pior, ter um risco imunológico maior, eles já receberam um esquema que seria o pacro e o rio que é o voto. É só isso. Entendi. Entendi. Mas é isso mesmo. Pode ser? Sim. Pode ser um viergui. Eu passei para você no WhatsApp. Eu tenho um contato muito próximo com o Medina, que, inclusive, você cita vários trabalhos dele. e o Medina é um cara espetacular. E amanhã, ele me manda sempre lives do serviço, para quem não conhece ele, o Medina é o da Unifesp e ele é o diretor, sei lá, o corpo presidente, o diretor do Hospital do Rim da Hipertensão, que é a maior unidade transplantadora do planeta, não é do Brasil, é do mundo. O Medina tem muitas reuniões abertas e eu passei o link e amanhã tem uma reunião de novos imunossupressores, coincidentemente. Então, eu joguei no seu WhatsApp. Eu recomendo que você assista, que deve ter alguma coisa boa para confrontar com o presente de trabalho. Ótimo. Eu quero te dar os parabéns. É muito empolgante a gente ver que aqui na UFMG, um grupo que faz um trabalho desse de, como disse, com o trabalho de mudar mesmo, de criar celelme em nível nacional e mundial. Quando você fez o primeiro trabalho do mestrado, você citou a estatística americana da UNOS, que era semelhante a essa, e agora você não falou nela por quê? Acho que... Não sei se respondei. Acho que eu fui tentando buscar outras informações para ir... É demolidora ela, é demolidora também. É uma estatística da UNOS, é um negócio pesadíssimo. Se não me engano, eram 14 mil pacientes que eles consideraram. Eu lembro que me chamou muita atenção que era compatível com o seu resultado e eles falavam a mesma coisa. Então, vale a pena se eu vou voltar para ela aí, porque é uma estatística muito poderosa. Também. Muito obrigado aí. Obrigado, Augusto. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Charles, como sempre. Eu agradeço suas contribuições. Só adicionar, acho que ciência é feita de dúvida, não de afirmativa. Me preocupa muito o momento que nós estamos vivendo que as pessoas estão falando assim, você não acredita na ciência? Ciência não é para acreditar. Religião é que a gente acredita. Ciência é para ter dúvida. A gente tem cenários. Cada cenário desse vai dar mais perguntas e não essa situação de que isso é uma verdade absoluta de jeito nenhum. Eu acho que as suas análises, que era o que o Picom no início citou, que era ouvir alguém que trabalha com isso diretamente, e ele acertou, ele trazem os pontos que em termos de farmacologia clínica ou de medicina baseada em evidência, como também foi apontado anteriormente, precisam ser elucidados. Eu acho que sem dúvida nenhuma. Vou passar a palavra para a professora Micheline. Ah, só para complementar, algumas coisas dá para a gente testar na base. Algumas coisas dessas que foram colocadas a gente consegue testar. Tanto do que você falou, do Everton, do Daniel e tal, do Picom, porque, por incrível que pareça, apesar do Brasil ter esse conjunto de registros que às vezes as pessoas criticam, mas a gente tem algum dado mais objetivo nesse caso que é dos transplantes renais da terapia renal, porque é uma terapia muito compreensiva no SUS, ela cobre tudo praticamente. Então, alguma coisa dá para a gente testar sim, dessas coisas que você está falando, da afirmativa que você levantou, inclusive contrapondo, não no sentido de estar errado, porque eu não acho que nenhuma das afirmativas dos estudos que você citou estão erradas, de jeito nenhum. eu acho que a vida real às vezes dá voltas. Quando eu pego estudos de médias, de ensaios clínicos, às vezes a vida real não reflete aquelas médias. E no caso específico da Rosângela, desse banco de dados, é interessante a gente falar, porque a gente está sendo gravado, está ao vivo para o mundo, as pessoas depois vão buscar e podem querer entender o que a gente discutiu aqui nessa banca de doutorado, é que algumas das questões que poderiam levar o prescritor a escolher o esquema terapêutico A, B ou C, estariam vencidas automaticamente na medida em que a gente tem visto que não é mais escolha clínica por variáveis de risco. Por exemplo, 90% dos pacientes já recebem de cara esse esquema, ou seja, eles já não estão mais testando esses pressupostos, eles estão simplesmente aderindo a uma ideia de melhoria que, de fato, no banco de dados não se demonstra. Mas, de novo, eu não acho que está errado. É interessante isso, a gente discutir nesse doutorado, nenhuma das afirmativas que você fez eu acho que estão erradas, acho que todas estão certas. É que, na realidade, o banco da vida real, o banco de dados da utilização, ele demonstra práticas clínicas que nem sempre estão relacionadas às evidências científicas. Acho que isso é que é o fato. não é a gente querer mudar a evidência científica, é que, de fato, na vida real, nem sempre elas são usadas. Então, as decisões clínicas nem sempre são baseadas nessas questões. E, às vezes, em outras, que são muito mais pragmáticas. Está disponível na farmácia, coisas assim, não só da opção do melhor tratamento para o médico. Bom, mas eu queria, depois que a Rosângela anotasse principalmente os pontos que o Charles colocou com cuidado, porque dá para a gente produzir, talvez, artigos com isso. E se a gente conseguir fazer uma nova versão desse banco de dados em parceria com o Ministério e conseguir a parte de HLA, aí HLA e tempos que a minha fria para mim vão elucidar muito do que você colocou, Charles. Muito obrigado. Obrigado. Passar a palavra para a professora Michelin. Bom, primeiramente, eu queria agradecer à Rosângela pelo convite, agradecer ao Augusto, é um privilégio estar aqui compondo essa mesa, compondo essa banca, comissão examinadora de avaliação do seu trabalho, Rosângela. Eu te acompanho há muito tempo, desde o mestrado, o doutorado, o seu trabalho com o CECAT. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui compondo essa comissão examinadora, assim como é uma honra como o Charles colocou, saber que o Programa de Pós-Graduação em Medicamentos e Assistência Farmacêutica está formando doutores com excelência como está. Então, é muito gratificante como ele colocou a UFMG estar fazendo um trabalho tão relevante e o nosso programa está inserido nesse contexto. Então, assim, eu até busquei aqui a informação com o Silas, você é a 28ª defesa de doutorado do programa, nós já formamos mais de 100 mestres, então, enquanto docente do Programa de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, enquanto docente da UFMG, para a gente é um orgulho muito grande, saber que um programa que iniciou em 2012 está contribuindo com a formação de tantos doutores com excelência. Daniel, que está aí na banca, hoje foi nosso aluno também de doutorado, hoje aluno de pós-doutorado, então, é muito gratificante esse histórico, que é muito gratificante para a gente saber o quanto a UFMG está contribuindo com a ciência no país. Ter ficado por último foi bom, porque muito do que tinha que ser dito já foi por todos, então, não teve problema nenhum ser a última em falar. E como foi colocado também para mim, foi um prazer participar de uma banca com o doutor Picon, com o Everton, com o Charles, sem palavras. Concordo com o que já foi falado aqui, então, vou passar só os pontos principais, como foi colocado pelo Everton, também acho que o seu título pode ser modificado e no título englobar efetividade e custo-efetividade, assim como no objetivo geral, porque eu acho que se você mudar o objetivo geral para análise de efetividade e custo-atividade dos regimes e não supressores utilizados no Brasil, você contempla todos os três objetivos, e aí então o objetivo geral três é só a análise de custo-efetividade, que aí eu acho que atende o que foi colocado pelo Everton. Tem algumas colocações, eu vou te mandar no trabalho, pelo adiantar da hora, eu não vou passar ponto a ponto, mas só rapidamente algumas coisas que não foram ditas, por exemplo, na página 33 você pode excluir a justificativa, na página 35 quando você fala do objetivo geral, eu já falei que eu acho que você pode colocar como foi sugerido pelo professor Everton, e aí no objetivo do trabalho 1, na página 45, você coloca lá avaliar a sobrevida dos pacientes, na verdade é a sobrevida do enxerto, então só para você verificar e rever a sua conclusão, que eu acho que ela não ficou a contenta no trabalho 1 diante do que você expôs, como já foi também falado pela banca, o trabalho está muito bem escrito, as colocações necessárias já foram feitas e a parte expositiva também, você fez uma excelente apresentação, mas eu acho que você deve mudar então o objetivo do seu trabalho 1, no resumo principalmente, e a conclusão. Também já foi discutida a questão da faixa etária, porque você excluiu os menores de 18, mas manteve na tabela 1, já foi colocado também pelo Everton, então vale a pena a adequação. Na página 53, eu tinha colocado aqui, o Daniel também levantou o questionamento do número elevado de outros ou indeterminados para as causas de doenças renal crônica, outros indeterminados com percentual muito alto, e me chamou atenção também diabetes com percentual muito baixo, de 3,3, e a gente sabendo da importância do diabetes como causa de doença renal crônica e também para a análise do seu desfecho, que é a sobrevida do enxerto. Aí eu fiquei me perguntando se, na verdade, nesses 59 não estaria pacientes diabéticos, mas é o dado que você tem, mas acho que vale a pena discutir como o Daniel colocou um pouco mais sobre esse elevado percentual de indeterminado e outras causas. Também foi o Daniel que questionou e me chamou bastante a atenção o elevado número de pessoas que não utilizaram medicamentos no SUS, um percentual de 22%, mais de 10 mil pacientes. Eu acho que vale a pena também discutir um pouco mais, como você colocou, muitos provavelmente adquirem medicamento por conta própria, mas acho que vale a pena estar discutindo melhor, porque é um percentual significativo. Tem algumas questões textuais que já foi abordada pela banca e eu vou mandar no material, acho que não tem necessidade de falar, concordo com o que o professor Picom falou lá no início, a questão de sobrevivência e sobrevida que me chamou muita atenção, por que você está usando sobrevivência, inclusive nas próprias tabelas e também na apresentação você usa sobrevida, mas no texto você usa muito a sobrevivência. Aí também no objetivo do primeiro trabalho você coloca avaliar a sobrevida do paciente, eu já falei e na verdade sobrevida do enxerto, mas aí eu fiquei me perguntando por que você não explorou mais essa questão da sobrevida do paciente. Eu não li o seu artigo da dissertação do mestrado, mas imagino que tenha sido por isso, no mestrado você avaliou a sobrevida do paciente, porque eu acho que valeria a pena trabalhar um pouco mais também nessa coxa a questão da sobrevida do paciente, você já teve mais a questão da sobrevida do enxerto. Em relação a, também o doutor Picon já falou, a questão da cor da pele, que infelizmente em alguns momentos você colocou cor do paciente, raça-cor, e por ser mãe de uma menina negra eu pulo aos olhos essa questão, falei, eu tenho que falar essa aqui para a Rosângela, porque o doutor Picon já falou, eu tenho certeza que você vai adequar para ficar cor da pele autodeclarada, porque a gente sabe que dessa coisa está muito bem. Bom, em relação a, e aí então essa questão da sobrevida do paciente eu não sei, vale a pena discutir com o Augusto se dá continuidade ou não a essa análise, claro que aí num trabalho de pós-doutorado ou outro aluno, porque eu acho que vale a pena explorar melhor nessa colcha sobrevida do paciente, inclusive como o doutor Charles colocou, em relação ao paciente que morre com o enxerto funcionando e o que a causa do óbito às vezes é até a perda do enxerto, então acho que vale a pena estar explorando melhor. O Everton levantou uma questão também que eu tinha observado em relação a partir do 11º ano a gente tem uma taxa de sobrevida do enxerto maior para tacrolimus e micofenolato e aí eu fico me perguntando e o Ficom também já perguntou e você já respondeu que seus dados vão até 2015 que foi o dado que foi disponibilizado e que você consolidou para ter a sua base de fazer o pareamento e o estudo, mas sendo possível o grupo conseguir dados posterior a 2015 e ter um acompanhamento por tempo maior, como que seria a partir, porque já que a partir do 11º ano a gente observa uma tendência de melhor taxa de sobrevida do enxerto para tacrolimus e micofelonato, será que isso continua no 16º, 17º? Qual que seria a perspectiva desse enxerto com tempo maior? Então se tivesse como grupo verificar isso, e assim, é interessante pela fala dos professores anteriores, a gente percebe como foi falado também pelo doutor Charles, é claro que o seu trabalho é gigantesco, avaliar a sobrevida de enxerto, avaliar a efetividade imunosuppressora, avaliar a custa-efetividade, como ele colocou, são três teses, é muita coisa que você fez, é muita coisa que você discutiu, é muita informação como o Daniel colocou, às vezes a gente até, não sei o que ela já falou, mas é porque são três artigos, a complexidade que é, mas de qualquer forma demonstra para a gente também que o trabalho não vai acabar aqui, que você vai ter que continuar trabalhando, talvez aí no pós-doutorado, ou então auxiliando alguns, sei lá, orientando algum aluno, porque há muito ainda que se fazer, então o próprio Daniel colocou essa questão do impacto orçamentário, os fatores associados à sobrevida do paciente, que você trouxe, os fatores associados à sobrevida do enxerto, mas e as do paciente? A questão das trocas, como também foi colocado pelo Charles, quando você trabalhou com a intenção de tratar e você excluiu os pacientes até o sexto mês que tiveram perda de enxerto, concordo com ele, pode ter um viés aí, mas independente disso, eu acho que é importante o grupo se debruçar sobre essas questões, avaliar durante todo o período e ver como que seria e avaliar as trocas, porque a gente sabe que o paciente que faz transplante renal, ele passa por muitas trocas, principalmente nos primeiros meses, por diversas questões como foram levantadas pelo Charles, essa questão do próprio perfil imunológico, das reações adversas ao medicamento, então são vários motivos que levam à troca e que precisam ter, que o grupo precisa ter um olhar especial em relação a isso. Então, as informações que eu queria colocar são essas, que assim, parabenizar aí pela robustez do trabalho, dizer que foi uma satisfação para mim participar de uma banca com pessoas tão gabaritadas em relação ao tema, como farmacologista de formação, para mim, foi ótimo participar, assistir, ouvir os comentários, e dizer que o trabalho não para aqui, e ainda tem muito que ser feito. Então, era só isso, são só essas as minhas considerações. Obrigada, professora Micheline. Eu vou, eu fui anotando aqui alguns pontos, os que já foram explicados anteriormente, então eu vou passar aqui o que me chamou atenção quando você perguntou sobre as causas. Então, realmente, o número de pacientes com diabetes de causa primária, ele é menor, isso, em parte, se justifica que o paciente para fazer o transplante, ele precisa estar com a condição, tem uma condição de saúde para ele poder fazer o transplante. E, normalmente, os pacientes que têm diabetes, eles, às vezes, já não estão estabilizados, vamos dizer assim, para poder fazer, realizar o transplante. Então, embora a gente acredite e saiba que tem um número maior de pacientes porque é diabetes e hipertensão a causa primária, como 30 a 60% da doença de base causadora, não necessariamente esse número reflete nos pacientes que já fizeram o transplante exatamente já por causa dessa condição clínica. Então, esse dado ali no banco, ele está muito, eu acho que eu talvez não tenha justificado, explicado isso, a gente acabou focando mais no ponto principal, na questão da sobrevivência, mas é nessa linha. Então, há estudos já informando sobre isso. A questão da cor da pele, realmente, isso também para a gente foi um dado novo, então, isso é dos dados de 2020, então, eu tentei tomar o máximo de cuidado, mas acaba que é isso, você vai escrevendo aqui, teve o artigo da questão da outra língua, então, você tem que também saber como colocar, para ficar claro lá fora, enfim, mas eu peço desculpas e vou tomar esse cuidado. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Acho que eu anotei e os dados principais foram isso, a questão da realmente sobrevivência, sobrevida, a questão do paciente, quando a gente fala sobrevida do paciente, o que acontece? De acordo com a literatura, eu posso usar, conforme nós fizemos, nós determinamos a perda do enxerto e o que caracterizava a perda do enxerto, e aí, realmente, acho que mais de um trabalho, então, você buscar, foi o nosso foco de avaliar a sobrevida do paciente, embora agora, como a gente pegou essa análise, esse banco grande e tendo essa informação, então, eu tentei trazer aqui, nós tentamos trazer nesse artigo 1, mas a gente não, eu acho que realmente cabe um novo estudo para a gente avaliar aqui esse dado, deixa eu ver, a questão das trocas também a gente já discutiu, acho que é isso, tem mais alguma coisa que eu deixei de responder? E o tempo, né? Para estudar com mais tempo, mas aí não você, né? Isso, não para esse trabalho. Exatamente, acho que isso, o professor Dagoza já está trabalhando aí com a obtenção desses dados por um tempo maior, e é que também a gente chama atenção porque esse estudo começou lá em 2015, então, inclusive, né? Esses bancos estavam sendo feita a vinculação porque o dado era até 2015 e nós optamos por olhar de 2015, então, tem isso também, acho que é estudos futuros, né? Cabe realmente estudos futuros. É isso. Obrigada, Rosalde. E eu que agradeço, professora. Acho que... Bom, voltou aqui, está meio lento. Eu vou... Nós vamos nos reunir agora para deliberar, a gente vai sair rapidamente da sala aqui de conferência e daqui a pouquinho a gente retorna. Então, vou pedir a todos que saiam da sala de conferência e eu estou mandando pelo e-mail de vocês um link do Google Meet nesse momento. Deve gastar alguns minutinhos aí para chegar para vocês, mas imagino que assim que chegar vocês possam entrar. Então, a gente pode deixar a sala e ao final a gente retorna e a Rosângela permite a nossa entrada. Ok, Rosângela? Fechou. Tudo bem. E aí, a gente vai fazer o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer. Legenda Adriana Zanotto 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 Ok, então acho que já estamos todos aqui eu vou fazer a leitura da ata só para a gente finalizar então, ata de defesa de tese da aluna Rosângela Maria Gomes realizou-se no dia 17 de agosto de 2020 a partir das 14 horas via plataforma virtual, 28ª defesa de tese intitulada 16 anos de transplante renaldo em corte aberto no sistema de saúde, análise de curso e efetividade das terapias imunossupressoras de manutenção apresentada por Rosângela Maria Gomes graduada no curso de farmácia como requisito parcial a obtenção do grau de doutora em medicamento e assistência farmacêutica, a seguinte comissão examinadora, professor Augusto Afonso Guerra Júnior, orientador, professora Micheline Rosa Silveira, doutor Daniel Rezende Faleiros, professor Everton Nunes da Silva professor Charles Simão Filho e professor Paulo Dornelis Picon a comissão considerou a tese aprovada e finalizados os trabalhos, lavou-se a presente ata que lida e aprovada assinada pelos membros da comissão eu peço aos membros da comissão que se, para entrar no no SEI, né, eu acho que se vocês forem no SEI blocos de assinatura vocês vão encontrar lá a ata para a gente poder assinar né, e a gente finalizar então eu queria te dar os parabéns e de novo agradecer a oportunidade de estar com essa banca aqui com pessoas que são geniais, que eu gosto demais que a gente está a tempo colaborando de uma forma ou de outra ou pelo menos admirando o trabalho Rosângela, queria te dar os parabéns também que você siga em frente sempre você é uma pessoa muito diferenciada e que você seja muito feliz aí na sua profissão, na sua carreira e parabéns pela maravilhosa tese Obrigada, professor Charles Parabéns, Rosângela viu, você fez uma ótima tese digna do título que você está recebendo agora Obrigada, professor Eberto Igualmente, meus parabéns, Rosângela adorei ler a tua tese como eu disse, muito pouco a corrigir, não é? e a tua apresentação foi melhor ainda parabéns você é uma pessoa muito inteligente meus cumprimentos toca em frente Obrigada muito feliz em ouvir muito obrigada mesmo Bom, Rosângela como a professora Michelin falou se você acha que acabou você está enganada acabou de começar e vindo ao clube aqueles que continuam fazendo a coisa acontecer Obrigada, Dani é verdade Isso aí eu queria também parabenizá-lo, Rosângela como foi colocado emérito, né? o título de doutora e dizer para o Augusto que não foi erro na hora que você falou Rosângela Maria Guerra é sua filha, né? então Rosângela Maria Gomes Guerra parabéns para vocês dois Eu agradeço a todos Essa banca para mim foi muito boa gostei muito eu acho que tem muitas questões de pesquisa que foram levantadas para a gente poder investigar acho que o trabalho não termina aqui com certeza vamos ter outras oportunidades de detalhar e essa questão do Charles coloca do doutor Medina e de outros grupos, né? que eu acho que se surgir oportunidade podemos conectar olhando esses diversos componentes o componente econômico o componente da diretriz clínica o detalhe farmacológico da adesão ao medicamento e do motivo de escolha clínica porque as coisas que o Charles levantou algumas a gente consegue testar e outras a gente precisa investigar com mais dados eu acho que esse foi o objetivo do trabalho até aqui mostrar o que tem disponível nos dados e tentar contribuir de alguma forma muito obrigado a todos bom encerro essa sessão de defesa e de novo só tenho a agradecer até mais para todos acho que o Everton ia falar alguma coisa você quer falar Everton? desculpa então é só para você acho que primeiro tem que assinar você depois eu já estou com o seio aberto aqui eu já assinei confere aí então já vou assinar também aqui deixa eu só me dá os passos aí Everton então o senhor fez o cadastro professor? não ele já gastei porque ele porque ele é servidor não? não tem que fazer o cadastro na na plataforma na senha isso aí depois ele vai lhe dar acesso é só colocar o seu login e senha então mas primeiro a faculdade lá a UFMG tem que autorizar o seu acesso qualquer dúvida que você tiver eu vou pedir Rosângela tem um link direto com o Silas aí eu acho que você também teve que fazer o cadastro não tenho certeza não se bem que Rosângela não teve não quem teve que fazer foi o Daniel né Dani? eu inclusive já estou assinado já acabei de assinar os dois ah então tá só para só para conferir tá certo aí professor para o cadastro ser aprovado você tem que mandar a cópia da sua identidade o senhor tem que preencher um cadastro e aí depois para firmar foi ali que foi ali que trancou o meu porque a cópia não fez o download da cópia é assim tá eu vou fazer não se preocupe tá joia beleza gente um abraço para vocês muito obrigado novamente pelas contribuições parabéns obrigada pelo convite adorei adorei valeu até mais tchau tchau obrigada a todos obrigada a todos que estão me assistindo estou muito feliz que bom aproveita aproveita tchauzinho e comemora celebra a vida tchau obrigada tchau